Em 33, em verdade, a Páscoa da crucificação de Jesus é do ano 30, exatamente no dia 7 de abril. Nessa ocasião, Jesus foi crucificado um dia antes. Então, nós temos a última ceia dele com os discípulos, numa quinta-feira, à noite, não é verdade? É verdade, o dia na Palestina começa às 6 horas da noite, não às 0 horas, 24 horas, entenderam? É por isso que muita gente se confunde, terceiro dia, aquela coisa toda. Então, começa às 6 horas. Então, quando Jesus ceiou com os seus discípulos, na quinta-feira, já passava das 6 horas, tá certo? Já eram os preparativos para a Páscoa do dia seguinte, tá certo? Que ia começar às 6 horas do dia seguinte. Então, desculpe, ele janta com eles na quinta-feira, na quinta-feira de 6 horas. Aí vira o dia, ele vai ser preso de madrugada, ele vai ser interrogado, supliciado e executado, tá certo? Na sexta-feira, tudo bem? Só que essa sexta-feira, ela antecede, às 6 horas começa a Páscoa para eles, entendeu? Então, eles tinham que resolver o problema até 6 horas, por isso que eles pedem para Pilatos quebrar as pernas dos supliciados, porque eles não podiam adentrar às 6 horas. Como a morte na cruz poderia durar uns 3 dias, é uma morte horrenda, para apressar a morte, os soldados quebravam as pernas, aí o indivíduo não conseguia mais se sustentar, entendeu? Aí morria por asfixia. Bom, então, existe um Jesus pascal que termina exatamente na crucificação, com seu último suspiro, enquanto ele diz, quando ele brada e entrega ao pai o espírito, tá certo? O sopro dele. Então, em outro momento, no domingo, o domingo que para nós se tornou o domingo de Páscoa, não é verdade? É a ressurreição dele. Nesse momento da ressurreição de Jesus, Jesus não é mais o Jesus pascual, que a gente chama de pré-páscual, agora é pós-páscual, depois da Páscoa, porque é o Jesus ressurrecto, é aquele que venceu a morte, que mostra para a gente que a morte, existe a morte do corpo, mas ela não abate a vida do espírito, tá certo? E ele aparece exatamente para mostrar a vitória do espírito sobre a transitoriedade da carne. Bom, então, ele aparece para Maria de Magdala, para Joana, para os discípulos, ele vai aparecendo para as pessoas, ele faz várias aparições ao longo de vários dias, tá certo? Então, Jesus, então, fará a ascensão dele. Depois da ascensão, existe essa data no cristianismo? Nós é que, espíritas, não nos apercebemos e não aproveitamos esses momentos para fazer meditações profundas acerca dos significados da presença de Jesus em nossa vida. Bom, então tem a ascensão dele, depois da ascensão, eles não têm mais contato com Jesus, não é verdade? Acabou. Contato físico ou com o corpo sutil dele, não importa. Jesus fez a ascensão, agora somos nós conosco. Se nós não podemos mais vê-lo, seja no corpo físico, seja no corpo sutil dele, onde nós podemos vê-lo? Em nosso coração, não é verdade? Daí a tradição cristã da oração do coração, do vigiar e orar incessantemente, e o que os cristãos faziam, né, ansiando pelo retorno do Senhor, né, pela sua parousia, pela sua presença, de estar de novo na presença dele, o que eles fazem? Os discípulos dele, os apóstolos, se reúnem na mesma casa onde foi feita a última ceia, e lá eles oram incessantemente, eles ficam dias orando, dias orando, sem parar, tudo bem? Não só os apóstolos, mas pessoas muito ligadas a Jesus. Aí neste dia, por que Pentecostes? Porque é uma festa dos judeus, 50 dias depois da Páscoa. Então você conta a Páscoa e conta 50 dias, e você vai ter o quê? Pentecostes. Então Pentecostes marca exatamente, é uma coincidência transcendental, porque é a festa das colheitas e tal, onde você colhe o fruto. Fruto do quê? Do Espírito. Eles estão em oração, em vigilância, incessantes, reunidos, quando você lê, em grego está lá, macrotímico, né, eles estão em macrotimia, ou seja, no mesmo humor, eles são um só em oração. Aí acontece o Pentecostes, isso que é esses quatro versículos que nós cantamos aqui. É no dia de Pentecostes dos judeus, que passa a ser também uma festa, cristã, porque os discípulos se realizam espiritualmente, não é mais o entendimento de Pedro, ou de Tiago, ou de João. Quem está operando neles? O Espírito do Tobzerra de Menezes? Não, é quem? O Espírito do próprio Senhor, que eles vão denominar como Topneumatesaleteia, ou então Pneumagion, que é o Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, o Espírito Verdade. Tudo bem? Que nós aqui no Espiritismo fazemos uma leitura um pouquinho diferente disso. Mas entenda que o Espírito é fogo, está certo? Ele que é sopro, existe fogo sem ar? Não. Então esse brilho que acontece, que se divide igualmente sobre eles, faz com que, você vê que desce sobre a cabeça deles, vem um fogo só, que parece depois como muitos, na verdade, mas que são idênticos em cada um. Compreendem isso? A ideia que Lucas nos quer passar no Atos dos Apóstolos, é que a presença desse Espírito, ela é idêntica em todas as pessoas. E essa língua de fogo, essa glossai, pirus, essa língua de fogo, em verdade, você vê que ela aparece aonde depois? Eles começam a falar o quê? Em línguas. E mesmo que o idioma seja diferente, as pessoas escutam em sua própria língua. como o Senhor, ele podia ter feito diferente, mas o que ele fez? Ele fez com que cada pessoa, cada pessoa pudesse entender, em qualquer idioma, a linguagem universal do Espírito. Porque quando o Espírito fala, não importa que você seja inglês, que você seja brasileiro, que você seja indiano, africano, o Espírito falará da mesma forma, sobre as mesmas coisas. Imagina, o Espírito Santo falando abobrinha, fazendo comentários sobre o PT, jogando conversa fora. Existe isso? Jesus em algum momento do Evangelho, fala alguma bobagem? Ou ele está sempre dando instrução? Sempre dando instrução. Então, quando o Espírito se manifesta na nossa vida, o nosso linguajar, nossa palavra, tudo que nós falamos é para quê? Para instrução. Se você já está iluminado pelo Espírito, por que você fala? Por que o Espírito fala através de você? Porque agora você pode falar pelo Espírito. Porque esse Espírito está comunicando o quê? A sua própria presença. Dando a você a oportunidade de entender que Ele é presente em você. Que Ele ilumina a sua vida. É como uma chama que ilumina a outra. Eu tenho uma chama acesa, acenda a sua, acenda a sua, acenda a sua, essa imagem. E todos vocês. Essa chama diminuiu? Não. Isso é instrução espiritual. Isso é conhecimento. O conhecimento é uma coisa fantástica. Porque a gente dá e ele não diminui. Tudo no mundo a gente dá e a gente é subtraído daquilo que a gente dá. Mas a luz, você oferece e continua com ela. E há cada vez mais luz. Nesse sentido. Porque as pessoas se descobrem da própria natureza dessa luz. Então isso significa Pentecostes. Essa experiência, essa clareza, esse entendimento de que você é da natureza do ser. E que o Espírito de Deus pode operar através de você. Então Pentecostes, em verdade, ele marca o início da igreja. Então Jesus não fundou a igreja. A igreja fundada como? Por isso que toda a cristandade de séculos admite que a comunidade cristã, a igreja, ela é feita do, ela é vocacionada e motivada por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso que as pessoas adoram o Espírito Santo, nesse sentido. aqui, o Espiritismo é diferente? Nós adoramos o quem? O Espírito de verdade, o Espírito da verdade. A gente atribui isso ao Espiritismo, mas isso é uma leitura possível. Em verdade, toda a cristandade de todos os séculos sempre pensou no Espírito, no Pneuma, Aguillon, como o quê? O Espírito que existe em você, que expressa a verdade em você. Você não é mais uma pessoa do mundo. você não é mais uma pessoa na falsidade, na mentira, no erro, no equívoco, na noite, na escuridão. Você é da luz, é do dia, é da verdade. Você vê as coisas com clareza e, portanto, o seu fazer segue o seu saber, o seu entender das coisas. Por isso, Jesus pede misericórdia a Deus por aqueles que o levaram ao madeiro, porque eles não sabiam o que faziam. Está certo? Então, as pessoas, todos os nossos erros, eles só são possíveis. Um erro só é possível de acontecer porque nós estamos onde? Em que posição? de ignorância, na dualidade, exatamente. Quando eu corrijo essa percepção acerca de mim mesmo, da minha própria natureza, de quem eu verdadeiramente sou, então, eu estou na verdade. Se eu estou na verdade, a minha palavra é o quê? A verdade. E a minha escuta é o quê? É a verdade. Eu não escuto mais. quando a gente escuta uma pessoa, normalmente a gente escuta a pessoa com o quê? Com os nossos julgamentos, com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos, com as nossas ideias, que forram aquilo. Aí você acusa, você se apega, você rejeita. Quando a gente vê os homens transcendentais fazerem isso, não, porque a escuta deles é o quê? A escuta de quem? do próprio espírito, a escuta da verdade, a verdade do outro nele mesmo, a verdade essencial dele que está ali, e aquelas verdades subjetivas, transitórias, que ele está ali despejando em você. Mas você está vendo, logo, você não está acusando, você não está julgando, e você está verdadeiramente vendo, você está verdadeiramente ouvindo, você está verdadeiramente tocando, porque todos os seus movimentos, todo o seu entendimento é movido, o seu movimento nasce de onde? Da própria verdade, que é o próprio amor, que é a própria felicidade. Você não é mais um buscador de felicidade. Por quê? Porque não existe mais ninguém em você, infeliz, uma pessoa com o sentimento de eu, querendo uma reencarnação melhor, um desencarne X, Y, Z, para ficar melhor e obter a felicidade, que é alguma coisa diferente de mim, entendeu? Em algum momento, em algum lugar, seja no mundo espiritual, seja aqui nesse mundo de volta. Essa é a questão mais para essa pessoa? Não. Qual é a questão do indivíduo? É saber quem eu verdadeiramente sou. Porque quando eu descubro quem eu verdadeiramente sou, essa é a mensagem fundamental do cristianismo, eu descubro que eu sou da natureza do reino de Deus, que eu sou da natureza da felicidade, que enquanto existir um buscador em mim de felicidade, significa que eu não compreendi nada. É incrível isso. Mas isso simplifica muitas coisas em que sentido? De que eu, sendo essa própria felicidade, eu não preciso me tornar essa felicidade, basta eu saber quem eu verdadeiramente sou. quem eu sou, essencialmente. Aí tudo faz sentido. Tudo que os espíritos ensinam faz um sentido absurdo. O que não faz sentido é você ser um indivíduo, uma alma errante, em conflito, achando que daqui a não sei quantas milhares de vidas, você terá uma oportunidade de ser diferente daquilo que você é, que você nega, que você não gosta em si mesmo, que você quer transformar. Mas essas mudanças que nós fazemos com a nossa mente, a mente é transitória ou ela é eterna? Essa mente humana que nós temos. Sua mente muda? Sua mente muda? Então sua mente é transitória ou ela é eterna? O eterno muda? Não. Não muda. A diferença é, nós não deixamos de ter mente, mas com absoluta certeza, essa mente em algum momento, ela mergulha na própria paz, na própria felicidade, na própria alegria, no próprio poder que a originou. Então a única coisa que ela expressa é o quê? Essa paz, essa alegria, esse poder, esse amor que ela é, daquilo que ela é feita. Porque enquanto eu tiver uma mente egocentrada, separada, distante, diferente do outro, até querendo ser diferente, quando eu quero mudar essa mente, que eu não aceito, que eu quero que seja outra, que eu entendo que espiritualidade vai ser deixar de ser aquilo que eu sou para me tornar o quê? Um outro. Não é verdade? Não é isso que é a realidade. A realidade é que eu deixo de ser o que eu não sou. Daí os nossos defeitos, os nossos erros. Então, quando você tem essa clareza, esse entendimento, conquista, esse espírito, esse entendimento sobre o espírito que você é, o ser eterno que você é, a felicidade que você é, não há mais nenhuma mudança. Uma mente que muda é uma mente que muda. Ela pode mudar do ruim para o bom e daqui a pouco, por algum motivo, alguma circunstância, que às vezes escapa a compreensão, o entendimento das pessoas, o indivíduo está lá anos e anos e anos de dedicação espiritual, ele pode fazer uma bobagem? Pode, porque a mudança dele foi o quê? Mental. Por isso que o evangelho é anunciado com que palavra? Metanus, metanus, metanoia, metanoia, vá para além da sua mente. É muito significativo que o evangelho para vocês cristãos amadurecidos seja anunciado dessa maneira. Vá para além da sua mente. A solução não está na mente, não está no soma, não está na psique, não está em nos ou naos, como você preferir. A solução é o quê? Pneuma. Espíritos, individual, ou pneuma, o espírito, o Espírito Santo no Espiritismo é chamado de princípio espiritual. Está certo? Então, é o pneuma, a solução é o espírito, é você ter a sua vida toda, articulada pela perspectiva, pela cognição, pelo entendimento de que você é quem? O espírito. Um espírito imperfeito ou um espírito perfeito? Perfeito. A perfeição só é possível porque você já é. Porque aquilo que é imperfeito não se torna perfeito. Aquilo que é finito não se torna infinito. aquilo que é limitado não tem nenhuma propriedade de se tornar o quê? Ilimitado. Se os espíritos em 67 questões do livro dos espíritos afirmam, em 67 passagens afirmam, inclusive Kardec, de que a perfeição é possível, o espírito se torna, entre aspas, chega a essa perfeição, é porque a perfeição já está lá. porque o que choca as pessoas é que elas sabem que o imperfeito não se torna perfeito, aí vem essas historinhas de que você vai ser o quê? Você é perfectível e que a sua perfeição nunca será atingida porque a perfeição absoluta é divina. Está certo? A perfeição divina, a perfeição absoluta é divina. mas a perfeição é perfeição. Um espírito perfeito, questão 103 do livro dos espíritos, onde ele tem o seu ser? Em Deus. De uma forma inefável. Está escrito lá. E ele desfruta, ele goza de uma felicidade inalterável. Questão 113 do livro dos espíritos. Então, quando as pessoas também disserem para vocês que a perfeição não é possível ou que eles não sabem o que é espírito perfeito, eles pularam a questão 113. Eles sabem todas as outras e esqueceram essa. Porque ali está indicado que espírito perfeito ele é da natureza dele experimentar-se a si mesmo no próprio seio de Deus o quê? A felicidade que ele mesmo é de uma forma inalterável. Porque o ser que eu sou então não é um indivíduo tendo felicidade. Felicidade como uma emoção sintoma. Felicidade é a minha natureza porque ela é inalterável. Isso é um espírito puro. Esse é o convite do evangelho. Isso é Pentecostes. Essa possibilidade para todos nós cada ser humano de entrar em contato profundo com a sua própria natureza. Certo? Então, 15 de maio amanhã se comemora todo mundo cristão. Nós somos cristãos? Comemorem. Amanhã agora não é fixo. Por quê? Porque o calendário é lunar. Está certo? Esse calendário é lunar. Então, todo ano vocês têm que pegar todas as festas cristãs que indicam a nossa participação nessa obra divina para refletir. Aí você vê lá Páscoa, Pentecostes, Ascensão, todas, a crucificação. Não existem datas importantes. O nascimento de Jesus. A data máxima do cristianismo não é o Natal. É exatamente o quê? A ressurreição. Essa é a mensagem viva do Cristo. porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Quando Moisés proibiu falar com mortos, a palavra hebraica que tem lá no Antigo Testamento que proíbe isso é que as pessoas pegavam os mortos e agitavam os cadáveres pedindo para os cadáveres falarem. Você já viu gente atormentada tentando levantar um cadáver? Volta, fala comigo. É daí que vem isso. Não faleis com os mortos. os cadáveres. Está escrito lá cadáver, não é morto. Porque a gente o corpo se cadaveriza mas nós continuamos vivos. O espiritismo nesse sentido como a data máxima do cristianismo é a ressurreição o espiritismo é o clímax de uma experiência cristã de quê? De ressurreição. Os mortos voltam. Não apenas Jesus volta e aparece. Todos os nossos mortos todas as pessoas que abandonaram seus corpos têm a possibilidade tangível de se comunicar de estar conosco com sua mãezinha seu pai aquela turma toda. A diferença é que para o cristal você falar com as pessoas do mundo sutil é uma coisa é como falar com as pessoas deste mundo. antigo testamento novo testamento estão preens cheios de fenômenos mediúnicos onde espíritos Jesus fala com Moisés e com Elias no monte condenado. Ou então Moisés está se contradizendo. Vai falar isso para um protestante. Mas o fato é que todos nós estamos vivos. Mas Jesus você vê que ele fala com demônios ele fala com os espíritos imundos. Porque tem o pneu magion e tem os pneus os daimons os espíritos cacos que estão em sofrimento e dor. Ele fala com todos. Mas olha o objetivo do cristão não é ficar falando com as pessoas do mundo sutil. Nós sabemos que a vida continua. A partir daí com essa certeza o que você faz? Eu não estou perdendo meu tempo século XIX não estou perdendo tempo com crendices com fantasias com ideias eu posso legitimar minha busca espiritual porque eu sei que o corpo tomba mas a vida continua. Você pode identificar a pessoa o seu pensamento os seus desejos suas emoções. Bom se eu vou continuar se há um contínuo entendeu o corpo fenece eu continuo então eu não sou o que? O meu corpo. Só que quando você desencarna você vai ver nas páginas espíritas todo mundo feliz desencarnado ou muita gente infeliz então desencarnar traz felicidade para as pessoas? Então a felicidade é a natureza do indivíduo então você não vai conquistar só porque você morreu você não vai ser feliz então se você está desencarnado e infeliz você continua com o mesmo problema de quando você era encarnado e infeliz? Então é a mesma coisa então qual é a questão? A questão é você saber sobre a sua própria natureza porque você agora está desencarnado você deveria fazer deve ser a sua primeira pergunta no mundo espiritual desencarnei estou feliz ou infeliz? Não, eu continuo infeliz estou com medo sou freguidão o que vai acontecer comigo meu karma como é que eu vou reencarnar eu vou encontrar meu pai minha mãe cadê o pessoal não apareceu estou lá já angustiado você está ansioso? Então tem farmácia no mundo espiritual para eu tomar um 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 azolão clonazepan aí você você vai ficar angustiado será que eu vou ter um comprimido para diminuir minha ansiedade? ou você vai resolver a sua questão? então vocês vejam que os problemas daqui são os problemas de lá história segunda guerra mundial nosso lar você vê lá as ruas inteiras as pessoas abandonando seus trabalhos na colônia para procurar a notícia das pessoas que estavam na terra porque tinham parentes encarnadas as pessoas estavam ansiosas inconformadas preocupadas muito angustiadas todo mundo pedindo um aeróbus para ir para a Polônia para ir para foi exatamente quando o Hitler invadiu a Polônia aí a notícia estoura lá e as pessoas pressurosas angustiadas veja elas estão sofrendo? estão em uma colônia legal? então não adianta ir para nosso lar cara pálida você vai ou para Alvorada nova você pode se você for para lá com sentimento sem autoconhecimento você vai ter problemas? vai ter problemas você lembra do Neves aqui que a gente estudou sexo e destino? anos 40 anos de nosso lar e o cara mete o pé na jaca? ah o cara então não adianta você tem você não tem que necessariamente conhecer o mundo espiritual o mundo espiritual é mais ou menos como aqui você tem que conhecer o que? o ser em si quem você verdadeiramente é por isso o esforço da nossa Joana de apresentar o espiritismo por um viés com uma ênfase psicológica não é para você fazer psicoterapia em centro espírita não está certo? e nem você todo espírita agora quer ser psicoterapeuta também é para você fazer o que? é uma referência porque a psicologia trata do que? da psique da mente da pessoa da alma da pessoa é para você prestar atenção em que? na sua alma porque quando você presta atenção na alma dos outros encarnada ou desencarnada você está prestando atenção em que? só no outro como fonte de problema como fonte de solução quando todos os problemas surgem de onde? da sua ignorância pessoal e todas as soluções surgem de onde? da sua sabedoria de um entendimento profundo acerca da sua verdadeira natureza então você deixa de ser uma pessoa que não tem amor e quer ter amor que não tem paz e quer ter paz como algo um objeto alguma coisa que você adquire para você descobrir se dessa natureza e você percebe se eu sou felicidade essa deveria ser a sua pergunta porque eu não me experimento feliz isso é uma pergunta e tantas Pentecostes é essa solução vocês vejam só todos eles são o que? equalizados em que sentido? eles falam idiomas diferentes mas todos falam a mesma língua de fogo é o mesmo espírito se expressando é uma única realidade que aparece no mundo de várias formas diferentes e não importa quem receba essa realidade como ela é uma realidade que vem do absoluto mesmo no mundo relativo eu sou capaz de traduzi-la de compreendê-la compreendê-la aonde? em mim mesmo porque o entendimento se dá em quem? se dá no computador? no rádio? ou em mim? sempre que nós nos movemos no mundo mesmo buscando o mundo no fundo todos nós estamos fazendo isso tentando compreender o que? o sujeito que está ali não é verdade? mesmo que eu esteja identificado com o corpo eu faço as coisas para mim é um sujeito existe uma subjetividade ali a grande questão então é saber quem é esse sujeito vamos lá vamos ver se a gente termina alguma questão com Pentecostes? o que vocês vão fazer amanhã? desde a ascensão de Jesus até Pentecostes são dez dias eles ficaram o que? em oração qual é a sua pergunta? o sopro? o sopro é o espírito ele faz um ruído como um vento um vento forte é o que? é o movimento do espírito você vê o espírito? você vê o espírito? não mas você pode o que? ouvir o espírito não é verdade? como é? como nós aprendemos sobre vida espírita? qual é o meio de conhecimento para a realidade a verdade é escutar certo? a palavra o som como é que Deus cria o universo? no princípio era? o verbo em arqueólogos no princípio se você for ver as cosmogonias hindus todas falam que o som o que inicia o universo é o que? é um som qual é o som? o olha o nosso som aqui do evangelho o big bang acontece está certo? o universo começa começa o tempo começa o espaço e a matéria que na matéria não acontece num tempo espaço absoluto o tempo e o espaço são o que? relativos tempo e espaço são tão relativos quanto a matéria nesse sentido quando o universo surge e depois ele é recolhido então esse espírito esse sopro está lá o senhor vai fazer Adão aí ele faz aquela forma belíssima de Adão tipo quem? Paulo Zulu sei lá Jane Kina porque o senhor é perfeito ele faz formas perfeitas mas o que ele faz depois? sopra nas narinas na verdade é o sopro como é que começa a sua vida aqui nesse mundo? com uma inspiração é como se você estivesse pegando o sopro absorvendo a energia o espírito e como termina a sua vida? qual o último movimento do seu corpo nesse mundo? você expirou devolveu o sopro certo? então o sopro sempre foi o que? o símbolo do que? da vida do espírito em você fala a gente pode fazer o que você quiser eu estou tão em débito com vocês o que eu pedi para vocês? vocês tem que facilitar a minha vida nós temos 27 documentos cristãos está certo? a gente já lê o que? um tessalonicense depois estudamos o que? Gálatas agora nós estamos estudando o que? primeira epístola aos corintios a primeira epístola aos corintios é tão grande quanto romanos praticamente um pouquinho menor são 16 capítulos qual é o meu pedido? então existem cartas curtinhas a gente detona rapidinho detona rapidinho em que sentido? para o molde do trabalho que nós estamos procurando fazer que é ter um contato com os 27 livros do Cânon Cristão então o meu pedido para vocês é vocês estão fazendo um curso de mestrado PHD vocês chegam em casa e fazem o que? estuda lê aprendam leiam tem que surgir dúvida porque vocês não tem nenhuma competência ou hábito vocês não tem o hábito nunca leram então o texto vai ser eventualmente enigmático porque você não tem elementos históricos você não tem elementos culturais ali você não conhece o idioma grego você não sabe o que estava em jogo exatamente você não entende a mente de um homem de dois mil anos atrás todas essas coisas são importantes? são importantíssimas as verdades espirituais que estão ali são válidas hoje? serão válidas daqui a dois mil anos? já eram válidas há quatro mil anos atrás lá na época de Abrão também eram então verdade espiritual muda ou ela é eterna? ela é eterna portanto não muda não importa o tempo a cultura se tiver em Andrômeda na galáxia de Andrômeda algum planeta com vida inteligente e vida autoconsciente e espiritual as verdades espirituais que existem lá são as que existem aqui? são as mesmas a gente não precisa temer o encontro com ET ele vai ter um nome para Deus diferente mas com certeza qualquer experiência mística dele será o que? idêntica a nossa se você pegar japonês indiano americano brasileiro aborígeno australiano quando você pega esses homens eles tem experiências místicas? em todas as culturas? em todos os tempos? tem o que diferencia o que? é o discurso mas quando você vai tirando a cultura dali vai tirando a forma de falar e você vai vendo o significado das palavras você vê que eles tem sempre o que? a mesma experiência experiência de totalidade experiência de felicidade experiência de unidade experiência integrativa é algo que independe da cultura experiência de quase morte se você for ver em cada país não importa japonês americano oriental ocidental hemisfério norte hemisfério sul quando o cara tem uma experiência de quase morte não é? e ele é reanimado as pessoas relatam sempre as mesmas coisas sempre as mesmas coisas porque ele está entrando em contato com uma realidade que está ali é aquilo mesmo entendeu? é isso então o que eu preciso de vocês é vocês vão ter dúvidas quando lerem o texto se eu for ler o texto item por item versículo por versículo talvez fique cansativo para vocês então leiam tenham suas dúvidas e tragam essas dúvidas se eu for competente para esclarecer se eu não for eu digo também vou ter que meditar ou vou ter que ler sobre isso sei lá vou ter que ter uma realização sobre isso para falar para você mas a gente vai se entender aqui porque a gente está num grupo de de estudos não é? oi seis oito 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 Deus oito isso significa que eu sou um péssimo instrutor vamos lá é assim mesmo é assim e olha você é franco como vocês vocês gostam de algum filme que já viram várias vezes? sempre que você vê o filme você encontra alguma coisa diferente sabe por que você sempre encontra uma coisa diferente no filme? você decora os diálogos as cenas você sempre encontra uma coisa diferente sabe por que está sempre diferente? porque você é diferente você mudou sua mente mudou você amadureceu você dá um maior relevo algumas coisas que você não dava antes então você não apreciava não tinha não totalmente totalmente estava lá mas aquilo não tinha significado não tinha tradução para você não vê aquilo é uma questão de inteligência é uma questão de perspicácia é uma questão de de filha é uma questão de de olhar com atenção as coisas certo? então eu concordo vocês sempre vão ter suas questões até vocês se iluminarem quando vocês se iluminarem você vai ler o evangelho assim igual gibi porque ele não choca mais em que sentido a dificuldade de se ler os documentos cristãos eles eles foram inscritos para quem? para quem eles foram inscritos? essa é uma pergunta porque quando eu escrevo alguma coisa se não é um diário de uma menina adolescente boboca que vai passar o cadeado que é o que? é é uma escrita para mim mesmo quando eu tiver 30 anos olhar para aquilo assim cara como era bobo mas por que? porque ela mudou ela mudou é uma experiência interessante e a gente escreve a gente também consegue articular melhor os pensamentos é uma boa técnica mas veja só quando eu escrevo uma carta eu escrevo uma carta para produzir alguma reflexão em alguém para responder alguma coisa para alguém não é Paulo não está escrevendo cartas? então ele tem um motivo para escrever a carta dele não é verdade? então isso é essencial você entender qual é o sentido por que você está escrevendo aquilo isso é uma coisa eu estava falando isso por que? exato peguei voltei para quem ele está escrevendo isso? para os cristãos brasileiros de dois mil anos depois? Paulo estava escrevendo ah porque Pedro Alves Cabral vai ter uma calmaria entendeu? sei lá aí vai dar Brasil vai ter lá eu vou escrever para os brasileiros é isso? ele está escrevendo para quem? para os coríntios para os cidadãos todos de Corinto para quem ele está escrevendo? para os cristãos então o objetivo da carta dele é o que? é fazer fofoca é dizer quem deve mandar quem não deve mandar quem deve ser expulso é isso? ou ele está querendo educar aquelas mentes que são Christian Babies né se tornarem o que? mentes o que? adulthood né não maduras ele quer gente madura certo? para ele poder dar comida sólida para as pessoas então ele está educando o objetivo da carta de Paulo é o mesmo objetivo de Jesus quando ele fala é o que? instruir para que você possa amadurecer e ter uma clareza acerca de si mesmo do reino da felicidade que você é porque o que ele quer é que as pessoas sejam felizes então ele vai fazer N comentários aqui então quando Paulo escreve ele escreve para cristãos nós somos cristãos? essas cartas se tornaram universais porque os problemas dos coríntios dos cristãos de Corinto são os nossos problemas? se você trabalhar aqui no C você vai ver que são os mesmos problemas porque ele está escrevendo para uma comunidade que está paz e amor todo mundo hippie lá fumando maconha ou ou ele está escrevendo para uma comunidade em conflito o pessoal está brigando? tem dissensões? tem disputas? todas as questões que estão ali em Coríntio na carta portanto na cidade em Corinto na igreja de Corinto são questões absolutamente que vão se reproduzindo ao longo do tempo por quê? porque as pessoas apesar de estarem aderidas ao cristianismo ou alguma escola do cristianismo no nosso caso o cristianismo espírita elas não são maduras espiritualmente portanto os problemas surgirão são idênticos são os mesmos problemas porque onde há uma pessoa problemática existirá necessariamente o quê? problema confusão conflito tensão ego disputa de poder onde tem ego tem egoísmo onde tem egoísmo tem conflito de interesses e poder quem não não tem mais essa questão com eu com ego não tem mais questão de palco não tem mais questão de dominar de fazer valer a sua sua verdade o seu entendimento essa pessoa não tem mais problema nem com o marido nem com o cachorro nem com o cara no trabalho é uma pessoa o quê? resolvida é uma pessoa feliz o mundo não é mais fonte de felicidade pra ela ela descobre que ela mesma é o quê? essa fonte de felicidade ela não busca mais em lugar nenhum certo? então Paulo está escrevendo pra quem? para cristãos nós somos cristãos qual é o problema de ler esses textos é que nós lemos os textos com que sentimento? o sentimento de não eu ou de eu? de eu de ego na dualidade ou na totalidade? então o texto ele é dirigido para pessoas em processo de autoconhecimento que estão aderidas voluntariamente àquele processo ninguém está sendo obrigado não tem uma uma espada romana no teu pescoço dizendo torne-se cristão você está ali porque você quer porque aquilo faz um sentido pra você então nosso trabalho eu estou aderido a isso qual qual a minha perspectiva? por que eu vou ser um cristão? qual é o custo disso? qual o meu objetivo nisto? não é isso? Paulo está dando essa instrução vocês vocês que são cristãos aderiram entraram pra igreja e vocês se comportam como pessoas mundanas pessoas do mundo então pera lá vamos conversar sai da igreja é de pé tu não é obrigado a ficar volta pro mundo vai se chafurdar na lama vai lamber seu vômito não tem nenhum problema isso são imagens do que? do apocalipse tem alguma censura? não, viva a sua verdade aquilo que é possível pra você o que não dá é pra você entrar numa comunidade cristã onde o que se o convite pra você é para o eterno para o sagrado o transcendental o infinito o ilimitado o ser e você continuar fazendo suas futricas idiotas pequenas medíocres do mundo aqui dentro tem sentido Paulo então Paulo está escrevendo pra cristãos que ele quer amadurecer pro caminho o problema é que as pessoas aderem ao cristianismo e elas querem continuar o que? como elas são dá pra costurar remendo novo em pano velho como diz Jesus dá pra colocar vinho novo em odres velhos também não dá a túnica tem que ser o que? inconsútil não pode ser costurada não tem costura porque você é da natureza do ser da própria totalidade então não tem remendo em você o problema é que as pessoas são remendadas elas são uma colcha de retalhos de ideias pensamentos desejos tudo isso nasce de onde? do seu sentimento de eu separado que fragmenta toda a realidade e portanto eu tenho que me juntar aos pedaços eu sou um ser que busca os meus pedaços em cada esquina que eu que eu transito numa pessoa ali num filme aqui num livro ali entendeu? e vou me colando e vou tentando arrumar uma identidade que eu não tenho porque ela é falsa é só isso aí Paulo vê como eles são Christian babies lá brigando eu sou disso eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de Pedro eu sou do Cristo eu vou ficar óbvio né? então entenda qual é a dificuldade das pessoas com o evangelho? elas quererem ler o evangelho como pessoas egoístas então é um texto que se destina a pessoas que ainda que estejam no processo não tem uma clareza grande sobre isso elas estão o que? motivadas para esse entendimento então saiba sempre que você tropeçar num versículo em alguma coisa é a sua mente dual sua mente é a ego centrada que está recusando aquilo amai os vossos inimigos quem compreende isso? quem compreende isso? um egoísta compreende isso? impossível o cara não compreende ele aceita porque ele é cristão mas ele olha lá para a sogra olha para a ex-mulher ou para o ex-marido assim desgraçado para a mulher que está com ex assim pô que morra tem a câncer entendeu? não o espírita não pensa assim ele diz assim ah que o karma entendeu? ele está obsediado ele vai acabar no umbral entendeu? vou visitá-lo um dia no umbral depois de amor aí escorre uma baba de felicidade assim sabe? imaginar que o karma vai atingir ele me fez sofrer hoje mas ele também sofrerá o bom da lei do karma é essa né? que a gente lava as mãos e diz assim o universo cuida dele entendeu? pô você é um você é um patife entendeu? um sete um espiritual amai os vossos inimigos você é inimigo de alguém? impossível você não tem ego como é que você pode ser inimigo de alguém? agora o cara que tem ego pode ser seu inimigo? independente de qualquer coisa independente de qualquer coisa ele se constitui como um adversário seu mas isso não necessariamente significa o que? uma reciprocidade nesse nível não é porque pra você que vê a verdade do ser que está movido pelo espírito você vê o que? o ser nele que aquela aquele ódio aquela calúnia tudo aquilo é o que no indivíduo? é transitório como o corpo dele como a mente dele como as crenças dele não é porque você é um ser que busca sempre o essencial o essencial é eterno o que existe o que existe de essencial no outro a verdade dele é a minha verdade o amor que eu sou é o que ele é a felicidade que eu sou é o que ele é ele sabe muito menos sobre isso do que eu então você olha pra isso de uma outra maneira então quando você lê isso no evangelho você já começa a pensar nas pessoas que que te odeiam e que você gostaria que providencialmente fossem eliminadas da face da terra não é isso? que bom você não vai dizer isso não poxa a Dilma saiu eu não vou ficar feliz por isso tadinha ela deve estar sofrendo que se dane que está sofrendo entendeu? ela fez o país inteiro sofrer ela tem que receber o que? ela tem nós amamos oramos por ela e tal mas as pessoas tem que fazer uma reflexão isso não impede também de você de fazer as coisas que você precisa fazer pra que o Dharma a retidão as coisas corretas né perseverem se enraizem numa cultura política nacional e tal não tem nada a ver isso você ama o pecador e rejeita o pecado o erro o erro é uma coisa aquele que erra é outra você tem toda a ternura e amor pela pessoa pelo sujeito porque ele e você são todos os erros daquela pessoa nascem de onde? da sua ignorância acerca de si mesmo pai perdoai-os porque eles não sabem o que fazem mesmo achando que sabem eles não sabem tá certo? então Paulo escreve para cristãos primeira coisa cristão é uma pessoa que está tentando o que? eliminar de si mesmo o que? a separação a diferença ele quer perceber a si mesmo e quando ele ama a Deus sobre todas as coisas o que se torna possível para ele? amar todos os outros como? a si mesmo porque quando ele descobre esse amor infinito que Deus tem por ele e ele em Deus ele descobre que todos os seres da criação são expressões de quem? desse criador então você só ama verdadeiramente o próximo quando você ama incondicionalmente a quem? a Deus quando você tem essa realização em Deus você tem automaticamente essa realização para as entidades de Deus para o mundo de Deus todas as criaturas humanas e não humanas tá certo? não dá mais para você ficar indiferente diante de uma vaca e não ver o próprio Senhor na vaca e quando você consegue ver Deus na vaca o que que você se torna? vegetariano você não come mais a vaca não dá mais para comer a vaca porque você tem o que? sensibilidade amor você não vê vaca como objeto você vê vaca como sujeito tudo para você o que? sujeito porque você é capaz de ver o Espírito de Deus em todas as coisas então o Evangelho os textos de Paulo dos apóstolos todos dirigem a mente das pessoas para esse entendimento isso é básico se você tiver isso na sua mente você já começa a ver cara porque eu não estou entendendo isso amar o seu inimigo é porque eu quero que os meus inimigos se danem eu não quero que meus inimigos tenham conforto eu não quero que os meus inimigos tenham vitórias eu não quero meus inimigos felizes eu quero que meus inimigos se ferrem quem faz isso? todo mundo faz isso você ama as pessoas que te amam e odeia as pessoas que te odeiam Jesus tem uma expressão para isso os publicanos se cumprimentam nas praças até os publicanos se cumprimentam nas praças então você quer ser perfeito? olha só perfeição quer ser perfeito? arruma um inimigo e ama teu inimigo porque se tu não tiver inimigo tu não vai saber se tu é perfeito tu tem que ter um inimigo os inimigos são gratuitos? são Jesus tinha inimigos? muitos ele era inimigo de alguém? Jesus fazia mal para alguém? como é que alguém pode ser inimigo de Jesus? é porque a verdade dele gera um desconforto para quem está na dualidade muito grande o sujeito quer continuar no seu mundo de ilusões ele não quer que ninguém acenda nenhuma luz então ele faz o que? ele elimina o portador da luz tá certo? achando que com isso ele elimina a luz tolinho não é verdade? é assim que vai então Paulo escreveu para os cristãos para os cristãos saberem sobre si mesmo a partir daí tudo é possível teve dúvida? manda um e-mail para Jesus você acha que ele não tem e-mail? é óbvio que tem você fala lá com ele e ele manda fala pode então vamos lá no 15 vamos lá quem está aí no aquáriozinho? porque eu então sou eu mesmo eu estou em que capítulo? ligou 15 que versículo linda? você tinha que escolher um lá no final né? tá bom é essa é a epístola mais importante para o cristianismo porque Paulo discute nela a ressurreição do Senhor vamos lá 15 o que? vamos lá para o final olha quanta coisa importante aí que eu anotei para vocês alá nossa fofocam alá ereitis pos egueró nossa não dá para ler daqui eguerontai roi necroi poio de somati erkontai mas alá alguém dirá tá aqui está faltando um L por isso que eu não consegui leguei tis tem um lambda aqui que não está aqui leguei tis alguém dirá tá como ressuscitam os mortos em que corpo vem tá essa é uma questão olha o que ele disse antes tornai-vos né sóbrios como é justo e não pequeis sem ramartia sem erros porque alguns ainda não tem conhecimento de Deus isto digo para vergonha vossa tá então ele está falando para os homens se manterem o que uma disciplina mental ele está falando para você meditar para você ser um observador de si mesmo para você observar a sua mente não é porque se você alguns homens o interessante é o que ele diz aqui porque alguns ainda não tem o que conhecimento de Deus tá certo ou seja Paulo está admitindo que existem pessoas já na comunidade que tem conhecimento de Deus e pessoas que não tem conhecimento de Deus pessoas fora da comunidade também tudo bem então quem são os que tem conhecimento de Deus são as pessoas que tem realização e quando uma pessoa tem realização o que significam regras e regulações para ela nada não é verdade significa nada eu preciso de uma lei para dizer não artigo 155 não furtarás tá certo porque eu tenho o impulso de subtrair as coisas das pessoas eu preciso da lei para regular o que o meu comportamento se eu já naturalmente nunca penso em tirar nada de alguém se eu deixar um paco de dinheiro ali eu não pego eu preciso dessa lei algum dia eu estarei em curso nessa lei essa lei tem alguma validade para mim por quê? porque ela não diz nada para mim porque não existe isso em mim não existe impulso para matar então o artigo 121 do código penal que é homicídio não existe porque não passa na minha mente matar ninguém quero tirar a vida de ninguém em nenhuma hipótese sob nenhuma circunstância tudo bem? então esse artigo não se aplica eu preciso dessa lei? não então o problema dele os homens que tem conhecimento de Deus eles tem uma liberdade de ação que as pessoas no mundo que não tem conhecimento de Deus mas que estão querendo desenvolver um conhecimento nisto que precisam ainda de regras para poder olhar para si mesmas identificarem seus equívocos se elas me virem fazendo alguma coisa que elas consideram errada fora da lei o que elas vão dizer? elas vão se autorizar com aquilo não é verdade? hoje aqui à tarde a gente vai estudar uma passagem observar aí os pássaros do céu tudo quanto é um bando de preguiçosos usa isso para não fazer nada está certo? então quando as pessoas se comparam com Jesus ou se comparam com Chico ou com Divaldo elas sempre vão achar um defeito neles para se comparar porque elas não olham por exemplo esse cara é fantástico o Chico está há 50 anos psicografando e tal não o Chico não tem família não, o sujeito fazia não, o Chico fazia aquilo entendeu? porque você vê o que o cara consegue ver no Chico? o seu próprio defeito aí ele aponta o defeito de uma alma nobre que ele enxerga que ele enxerga para justificar o que? o seu próprio defeito então o Paulo está tendo um cuidado aqui de falar para as pessoas olha alguns ainda não tem conhecimento de Deus digo isso para vergonha vossa cuidado tá? então mas alguém dirá por quê? porque os gregos quando Paulo pregou em Atenas os atenienses antes dele ir para Corinto ele pregou em Atenas esse é o de Tessalônica foi para Beré da Beré ele foi para onde? para Atenas e de Atenas ele foi para Corinto vai em Atenas na Ágora na praça os atenienses adoravam novidades intelectuais há séculos adoravam a fofoca filosófica aí aparece Paulo eles queriam ouvir Paulo aí Paulo prega e Paulo aprende uma lição muito dura com os atenienses os atenienses tem uma mente filosófica? os caras são firmes? argumentam bem? Paulo é um filósofo? Paulo estudou Paulo é de que cidade? de Tarso Tarso era uma cidade rica? rica era uma cidade culta? culta imagina uma cidade universitária nos Estados Unidos é isso Tarso acolheu vários sábios vários filósofos e gente mística então Paulo era instruído nas artes clássicas da retórica da filosofia da poesia Paulo era muito culto e quando ele vai conversar com os atenienses ele se você pegar em atos dos apóstolos você vai ver que ele discute filosoficamente com os caras e os caras vão aceitando porque para eles falar de logos falar dos deuses na terra é alguma coisa absurda para um grego? não mas quando ele fala de ressurreição aí o pessoal encrenca o pessoal encrencou aí eles dizem assim para Paulo nós vamos ouvir você falar sobre isso em outra nós foram muito educados mas Paulo viu que o discurso filosófico que ele poderia apresentar ali para aquelas mentalidades não era suficiente aí Paulo quando ele vai escrever as epístolas dele ele já escreve apesar dele ser filosófico ele fala de uma maneira diferente ele vai dar muito mais relevo a uma experiência mística de fides de fé do que uma experiência intelectual para discutir as verdades do senhor ele vai usar os argumentos a lógica tudo mas sempre a partir de uma experiência transcendental de uma experiência espiritual que valida esse discurso porque ele sabe que pessoas mesmo não filosóficas elas podem ter uma experiência mística e mesmo que elas não tenham um discurso para expressar e traduzir a felicidade que elas são elas permanecerão o que? felizes que no cristianismo a gente vai chamar isso de salvação elas estarão salvas? você precisa ser um filósofo para ser salvo? não você precisa de que? de um contato íntimo com o sagrado não é verdade? se alguns conseguem traduzir isso ótimo então Paulo tenta e cara não deu então surgiu numa comunidade essa comunidade cristã em Corinto ela é composta de que elementos? de judeus? qual é a maior parte dos elementos da comunidade de Corinto? eles são gentios portanto são o que? gregos e romanos há muitos romanos em Corinto? há porque Corinto foi reconstruída pelos romanos foi destruída pelos romanos a Corinto grega e ela foi reconstruída 100 anos antes de Paulo ele está escrevendo em 54 em 74 ela foi reconstruída por César tudo bem? e quando ele ele reconstruiu soldados romanos uma série de de veteranos que já estavam se aposentando do exército ganharam terras lá então romanos e gregos nesse 100 anos depois da reconstrução de Corinto ela se torna praticamente a cidade mais importante da Grécia é a mais importante da Caia e é a cidade mais rica porque ela fica entre dois portos e tal então ali tem muito grego aí vem de novo a questão do que? da ressurreição do corpo a ressurreição do Cristo então essa pergunta é isso mas alguém dirá porque as pessoas argumentaram a igreja estava dividida porque havia cristãos gregos que não aceitavam o que? a ressurreição eles não entendiam exatamente o que era isso então como ressuscitam os mortos? em que corpo vem? olha o que Paulo diz tá? afron então quando você quiser dizer que uma pessoa é insensata ou toda você chama ela de que? afron você me chama não, não sou afrânio não, não afron 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 af é o que? não afron frem é o que? mente não é esquizo frem frem é mente mente dividida tá certo? então afron pessoa sem mente vocês não tem mente entendeu? vai dizer aqui vai ser traduzido como insensato de uma maneira bem suave mas Paulo foi o que? pé na canela tá certo? trave trave de madeira na canela insensato afron o que semeia? espeireis tá? u não tá? zo-poe-tai zoe é o que? é vida poe é fazer o que? vida tá bom? aqui ele vai traduzir como o que? como traduziram pra gente? não nasce então ele tá falando da vida que surge poieses em grego é um verbo que indica o que? que tipo de você tem você tem praxe tem vários verbos em grego que é fazer tá? poieses vai dar na nossa língua o que? poesia tá? poieses é aquilo que se auto faz que vem de dentro é uma vida que surge de dentro olha a palavra que Paulo tá usando ele não tá usando guenes ele tá usando o que? que a gente vai usar pra genética aqui na nossa vida ele tá falando de que? de vida vida que que é feita que aparece tá bom? então eam me 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 é uma negativa também apotane insensato homem sem mente você não compreende o que semeia o que semeias não nasce se primeiro tá? não morrer tá certo? aí ele vai dizer aqui e quando semeias não semeias o corpo que há de ser mas o simples grão semente os hindus quando falam de karma eles usam que que palavra? eles comparam karma com o que? com semente isso é o que em verdade? por que eu planto macieira aqui bananeira ali e roseira uma roseira aqui porque as sementes são o que? diferentes essas por que eu só vou poder colher figos da figueira e não da macieira porque eu plantei o que? se eu queria figos o que que eu plantei? uma figueira porque eu tinha uma informação de que aquilo vai gerar o que? uma figueira então esse grão que ele tá falando aí ele tá falando hoje modernamente a gente traduziria isso como o que? informação tá certo? é uma informação esse 0,1 que tem ali é o que? é informação seu seu karma é o que? informação informação que gera corpo mente traz pessoas condição sócio econômica cultural tudo que circunda você pra você poder saber algo sobre si mesmo ou isso é pra te punir? não nunca é pra te punir então enquanto semeias não semeias o corpo que há de ser mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente tá? dar não tá faltando alguma coisa aqui quem tem aí o 38? tá faltando coisa aqui tá faltando o grego e tá faltando tá? a seguir a seguir o que? o seu corpo apropriado tudo bem nem toda a carne é a mesma porém uma é a carne dos homens outra dos animais outra das aves e outra a dos peixes carne aqui é o que? é corpo estrutura que são informações diferentes gerando corpos diferentes que Deus deu a cada um conforme a sua o seu poder e a sua vontade também há corpos aqui que ele vai dizer tá? também há corpos celestiais ou celestes e corpos terrestres sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra é a dos terrestres pelo amor de Deus o que Paulo está dizendo aqui? que é o corpo físico que ressuscita ou é o corpo espiritual? você semeia incorpção em corpo físico denso e você colhe o que? a incorpção colhe o corpo celestial um corpo celeste é um corpo do céu é um corpo espiritual que expressa o espírito então Paulo não está falando quando Paulo fala de ressurreição é óbvio se você for ler um livro de um teólogo católico ou de um teólogo protestante eles acreditam em reencarnação acreditam em vida após a morte no sentido de que o pessoal se comunica e tal a partir desse pressuposto dessa crença eles vão ler Paulo como um cara que acredita em que? que o que está eles vão torcer isso aqui tudo para dizer que Paulo está falando que ele acredita na ressurreição de um corpo físico não porque Paulo esteja dizendo que é um corpo físico que ressurge mas porque eles acreditam que o que ressurge é o que? é um corpo físico tá eles se baseiam em Jesus mostrando as estigmas para para Tomé mas Jesus apareceu em outras formas sem os estigmas mas para onde foram os estigmas? não é verdade? então pergunta isso para eles para esses teólogos eles já vão não é? porque em verdade Paulo não está defendendo nenhuma ressurreição de corpo físico ele está falando que existem corpos terrestres e corpos celestes que o corpo que volta o corpo que sobrevive a morte o corpo da salvação o corpo do eterno é um corpo espiritual tá então cair somata aqui epourania epourania cair somata epiguei muito ruim não sei se vocês enxergam eu não estou enxergando nem daqui epigueia ou seja nada disso que vocês estão falando se há corpos celestiais e corpos terrestres sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres assim como há estrelas de várias grandezas não é? também ele vai falar dos astros que brilham nos céus que são diferentes assim também são diferentes os corpos não é? dos seres no mundo não é? e que a ressurreição é a ressurreição do corpo celestial do corpo dos céus e não do corpo terrestre porque era uma dúvida deles eles esperavam a vinda do senhor imediata então muitos queriam abandonar tudo para ficar ali esperando pô se for morrer vale mais a pena nada aqui não é? eu quero a minha salvação então eu tinha esse entendimento as pessoas paravam de imagina isso aconteceu nos Estados Unidos um maluco lá disse que os ETs vinham à terra que o mundo ia acabar que os ETs iam pegar algumas pessoas não é? os escolhidos obviamente o que as pessoas fizeram? nasce um otário a cada 3 minutos os que nasceram naqueles minutos foram para lá venderam todas as suas coisas e foram lá para a casa do cara aí a imprensa descobriu aí ficou só que o cara marcou dia e hora para o disco voador descer eu adoro quando esses bobos marcam dia e hora é a melhor coisa do mundo não é? que a gente fica lá só esperando e lá os repórteres lá fora a mídia o mundo inteiro ficou sabendo e um psicólogo de Harvard entrou no grupo para estudar ele estudava psicologia social e ele queria entender o que estava acontecendo ali aí ele se fingiu de um crente bobo aí entrou lá e ficou vendo ele faz uma descrição mara, fantástica do comportamento psíquico das pessoas dentro daquela casa tá? obviamente chegou a hora e o dia o dia e a hora o que aconteceu? nada aconteceu aí o sujeito falou o que? aí foi entrevistado aí ele falou assim não, é que houve tanta mobilização que os ETs resolveram dar uma moratória para a humanidade entendeu? vamos dar mais um tempo para eles porque o nome disso tá? em psiquiatria em neurociência é é essa é a minha mente é cara tava aqui fugiu engraçado né fugiu então as pessoas no fundo é dissonância cognitiva dissonância cognitiva ou seja ao invés dele admitir que aquilo que ele tava errado que aquilo não existia ele deu uma outra interpretação para aquilo para ele manter o ponto de vista isso acontece com as pessoas que tem o ponto de vista de que a ressurreição é do corpo então como ela tem dissonância cognitiva qualquer qualquer coisa que que esteja no texto sagrado que fale sobre ressurreição do corpo ou indicações de que o que ressurge é o corpo espiritual ela vai ter o que? dissonância cognitiva isso é uma lei da mente humana funciona dessa maneira tá? uma é a glória do sol outra a glória da lua outra das estrelas porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção ressuscita na incorrupção como é que o corpo físico pode ser incorrupto ou incorruptível? se a natureza do corpo é um sistema dissipativo a natureza do corpo é dual ele existe e deixa de existir eu semeio o que na corrupção? tá? o que que eu semeio? eu semeio o espírito na corrupção pega o evangelho de Tomé um logia do Tomé ele diz assim que as pessoas vão fazer uma pergunta pra Jesus sobre o espírito o corpo Jesus diz assim é uma maravilha que o corpo tenha sido feito para o espírito olha só o que Jesus fala em Tomé mas a maravilha da maravilha seria se o espírito tivesse sido feito para o corpo olha que interessante que Jesus diz porque é o que ele que choca porque as pessoas acham que o espírito foi feito para aquele corpo e muita gente acha que o espírito é feito com o corpo católicos protestantes acham que sua alma é criada junto com o corpo como eles não admitem nada antes a pré-existência por isso que eles ficam barata tonta barata avô e você pergunta porque uma criança nasce com câncer ou com microcefalia e tal ele não tem nem a vontade de Deus Deus cruel Deus mau entendeu que quis ferrar aquela mãe aquela criança realmente o problema do mal e da justiça divina eu filosoficamente doutrinário nunca vi essa solução sem reencarnação então o que você semeia em corrupção aí Jesus termina assim a elogia dele é uma maravilha que o corpo tenha sido feito para o espírito seria a maravilha das maravilhas o corpo o espírito ter sido feito para o corpo aí Jesus diz assim olha mas o que me maravilha mesmo é saber como tamanha grandeza veio viver e morar em tão em tamanha pequenez seria mais ou menos isso a tradução do grego né então o que maravilhava Jesus não é uma coisa ser feita para outra era como o espírito eterno a essência conseguia morar na existência na dualidade na transitoriedade corrupta corrupta por que? porque hoje você é saudável amanhã você está o que? doente e aquele corpo que era vivo agora está morto coisas que eram íntegras elas se tornam o que? decompostas então toda toda a força biológica de bios é para manter uma unidade num desgaste tremendo numa luta constante contra o que? contra a corrupção então eu preciso comer preciso respirar preciso me hidratar porque se eu não colocar matéria e energia no meu corpo o que acontece com ele? então o meu corpo é corruptível? é corrompível? isso é a lei da entropia tá certo? a gente sofre a entropia e o espírito é a neguentropia ele permite que eu fique nele morando essa grandeza venha morar em tamanha pequenez tá certo? então olha só semeia-se o que? o espírito semeia-se o que? o corpo no que? na corrupção ressuscita o que? na incorrupção pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção semeia o espírito nesse corpo que é corrupto e ressuscita o que? na incorrupção eu não tenho que vir ter uma experiência corporal para eu saber de mim mesmo sem corpo eu sei sobre mim mesmo sem corpo eu tenho cérebro seja mesmo corpo sutil eu preciso do que? me corporificar construir uma ideia um esboço sobre eu para eu fazer as perguntas essenciais qual é a pergunta essencial? quem sou eu? quem sou eu? de onde eu vim? para onde eu vou? são as perguntas de 2.500 da filosofia ocidental é a pergunta de 8 mil anos de uma cultura como a hindu quem sou eu? quem verdadeiramente sou eu? então esse ser que eu sou precisa de um esboço eu tenho que saber eu tenho que ter eu faço o esboço pego lá o esboço do Leonardo da Vinci e depois você vê lá de Oconda vê as as grandes obras que ele fez sempre existe um esboço está vendo? está faltando aqui porque está está mal colocado tá? semeece o corpo na corrupção ressuscita na incorrupção então aquilo que ressuscita em mim é corrupto ou incorrupto? tá? ele está falando do espírito do ser ele não está nem falando do corpo sutil mais tá? porque o espírito é o que? incorruptível porque ele é eterno portanto imutável nesse sentido o que muda em mim é o meu corpo meu corpo denso muda? meu corpo sutil muda? claro que muda meu corpo sutil não muda? quer dizer que você tem um cascão fedorento lá no umbral amanhã você é um espírito lirial angélico cheio de luz seu corpo espiritual mudou? mudou é dentro dessa noção de evolução darwiniana ele evolui porque ele expressa cada vez o que? porque o corpo vai se tornando cada vez mais belo leve diáfano luminoso porque você está se livrando do sentimento de eu então a pessoa é algo centrada é uma pessoa centrada em si mesmo e os espíritos são das sombras porque eles são da noite porque você vê drácula sai que horas o sassi perere quem mais? o lobisomem essa turma toda sai que horas? sempre de noite não é verdade? são da noite então uma pessoa egocentrada é uma pessoa que quer as coisas para si ou para os outros uma estrela ela esparge luz ela dá a luz dela e um buraco negro o que acontece com a luz que está passando ali no horizonte de eventos? o que acontece? ela é tragada pela gravidade do buraco negro por isso que ele é o que? negrim quer conhecer o inferno? vai lá para um buraco negro entendeu? porque ele é uma estrutura física que representa exatamente o que? esse eu tomo tudo e não dou nada então por isso que o corpo espiritual luminoso que deveria ser luminoso dessas entidades é o que? escura a aura é o que? escura não sai luz dos caras mas quando você é amoroso o que acontece quando você dá energia? o que acontece no campo atômico? o que acontece com o elétron que está cheio de energia lá no último orbital aí você dá energia perdeu energia o sistema o que acontece com o elétron? ele cai porque ele não tem energia para ficar longe do núcleo o que acontece com ele? ele cai para um orbital menor não é verdade? e essa diferença de energia sai de que forma? como um fóton como luz então você vê que os espíritos de luz eles tem um corpo espiritual que está sempre o que? perdendo energia então tanto é que eles são o que? luminosos porque eles estão perdendo energia e são tão energéticos eles perdem energia porque eles têm muita energia porque eles bebem da fonte do próprio poder entendeu? enquanto o outro tem uma fome miserável que precisa da luz do outro da matéria do outro para poder sobreviver e ele só está o que? dando e dando e dando e por isso que ele é luminoso por isso que o amor é luminoso por isso que o egoísmo o ódio são o que? negros são escuros se você se desdobrar a noite consciente vá para o espelho dê uma olhadinha na sua aura entendeu? dá uma sacada nela está brilhando igual um pirilampo ou está lá apagadinha igual um tatu entendeu? então você é um tatu espiritual é um cristão dele é simples tá? então corpos celestiais alguém queria falar oi naquela época foi mais fácil entender acreditar nisso que na palavra que que? naquela época foi mais fácil entender o que? entender o que? não, não, não era muito difícil para eles porque Paulo prega muito mais para cristãos gentios porque ele é o apóstolo dos gentios do que então eles tinham uma dificuldade muito grande os judeus tinham um judeu mesmo ortodoxo piedoso que não era cristão absurdo isso o judeu comum ele não tem nem ideia até hoje eles não para eles o pós-morte é o xeol é você dorme então na época de Jesus por exemplo os saduceus que era o pessoal que mandava no sinédrio no templo o pessoal mais poderoso eles não acreditavam em nada em ressurreição em vida após-morte eles não acreditavam nisso os fariseus acreditavam alguns fariseus acreditavam até em reencarnação na época de Jesus se você for ler os textos e tal então o problema aí da ressurreição é que os judeus tinham uma penimba porque Jesus sumiu do túmulo e aquilo configurava Jesus como o que? para os judeus como o Messias ele venceu a morte superou isso então eles mataram o próprio Messias então eles não aceitavam a coisa os cristãos passaram a aceitar numa numa uma explicação rápida a ideia que ficava para as pessoas é que era o corpo que que ressurgia porque Jesus mostrou as chagas dele mas não é isso que acontece Jesus aparece em outras formas e a gente tem esse versículo de Paulo aqui o 44 olha só ele falou lá de semear o corpo corrupto e surgir um incorrupto e aqui olha só no 44 aí você não tem nem como dizer que não é olha só tá espeitai soma tá psicon semeia-se corpo o que? psíquico tá ressuscita corpo tá soma pneumaticon se lembra lá no início da carta quando ele usou a mesma expressão de homens naturais e homens ou homens psíquicos e homens espirituais ele vai ele vai relacionar isso agora a um corpo a uma corporeidade um homem pneumático é um homem que tem um corpo um antropos pneumático é um sujeito que ressurge como? com soma pneumático um um homem um antropos psíquico ele ressurge né ele morre em que sentido? porque ele é físico então qual é o corpo dele? o corpo dele é o que? psíquico então essa é a diferença a solução que o cristianismo dá pra nós não é somática não é psíquica não é noética é o que? pneumática quem ressurge quem 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 sobrevive quem é salvo é o homem pneumático qual é a natureza do corpo do homem pneumático? do soma dele é interessante que ele usa a palavra soma o soma dele é o que? pneumática espiritual mesmo que você tenha um corpo denso físico se você é um homem espiritual o seu corpo é o que? espiritual você semeia o espírito num corpo corruptível mas você colhe o que? a incorruptibilidade a clareza de que você é um ser eterno infinito e salvo então amigo era difícil era difícil hoje mas só que eles estavam ali bem no no calor das coisas eles esperavam o retorno de Jesus nos céus então tinha essas crenças na época em verdade Paulo e Jesus estão falando de um retorno o que? no seu coração tanto é que o espírito aparece para eles quando eles estão em oração contínua e incessante não é verdade? o que você quer dizer é que quando ele por exemplo quando ele usa essa expressão psíquico ele está falando do que? de um entendimento psíquico da alma uma questão emocional mas isto se entende não com a sua mente isso se entende com o espírito quando o João quando o Pedro reconhece que Jesus é o filho do Deus vivo o que Jesus diz para ele? não foi o sangue e a carne quem te revelou isto foi o espírito o pneu humano está certo? então se você quer ter conhecimento espiritual transcendental uma coisa é você ter conhecimento mediúnico por mais que você seja clarividente clareaudiente psicógrafo psicopictográfico não importa qual abendididade que você tem toda ela é mediada pelo seu sistema nervoso e você vai ter um retalho do mundo espiritual ou você vê tudo você vê todo o mundo que você é capaz de ver? você está vendo a Grécia agora? está vendo o passado? está vendo o futuro? você está vendo o que está acontecendo no terceiro ano? não você vê a nossa visão é limitada? não importa que você tenha mediunidades faculdades para penetrar no mundo sutil você está simplesmente vendo uma outra realidade ilusória de novo e pessoas tem problemas lá então a questão de Paulo é levar você a um entendimento definitivo que resolva a sua vida de tal maneira que venha acontecer o que vier não importa você estará como? bem você estará feliz Jesus diz para os seus discípulos que eles não serão mortos perseguidos caluniados ultrajados ele dá esse conforto para as pessoas ele diz se me perseguiram a mim que sou mestre perseguirão a vós que sou os meus discípulos então veja só não importa você pode ir para a cruz você pode até não ter o domínio de ir ou não para a cruz porque te colocaram lá porque ninguém em sã consciência vai para a cruz sozinho não é verdade? eu quero ir para a cruz não é isso o mundo te coloca lá mas quando ele te coloca lá a maneira de você estar na cruz é de quem? é do mundo ou é sua? é privada? é pessoal? é sua entendeu? você escolhe como está lá você pode ficar chorando praguejando blasfemando dizendo que você não merecia aquilo tem aqui que isso é uma injustiça que as pessoas não deveriam fazer isso com você que você sempre foi boa foi boa mãe boa filha boa esposa boa isso boa aquilo outro tira a carteira de espírita só tricotei sempre com Allan Kardec entendeu? aquela coisa toda e você está lá aí mas se você tem um entendimento do espírito e não da sua porque sua mente pode dar um curto circuito na sua mente imagina você faz o bem faz o bem faz o bem faz o bem atropelado está lá ferrado aleijado doente aquela coisa aí você vai se confortar porque alguém vai dizer que você cometeu um crime no passado pelo amor de Deus não é nada disso o que você tem? você tem o que? uma experiência de si mesmo profunda de que você é da natureza da felicidade e que faz parte dessa vida as mudanças e que de uma forma expiação prova tudo isso é só um detalhe pra você explicar pras pessoas que precisam de uma explicação pra justificar a sua dor pra não se rebelar que é diferente de você aceitar de você estar em uníssono consagrado e se aquilo está acontecendo com o seu corpo se aquilo está acontecendo na sua vida é uma maneira de você saber sobre si mesmo esse sujeito se constitui o meu inimigo mas eu sou o inimigo dele? não eu sou capaz de amar essa pessoa? sim o ódio dele ele me transformou me fez encolher e diminuir ou acentuou a minha inteligência a minha percepção de que eu sou da natureza do ser assim como ele é não é verdade? tudo bem? então é nesse sentido que Paulo vai falar disso aqui semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual você vem neste mundo num corpo físico com seu psiquismo mas o que emerge disto? o seu corpo o seu corpo espiritual o que ressuscita? Paulo está dizendo claramente o que ressuscita? é corpo natural? corpo físico? ou corpo espiritual? corpo espiritual o corpo de Jesus ressuscitado era o que? era um corpo espiritual então não tem quando alguém disser para você que é o corpo físico você pega e fala assim olha primeira epístola aos corintios ou pastor comenta para mim o 44 do capítulo 15 aí senta e ouve a explicação do cara você vai ouvir o que? dissonância cognitiva ele vai admitir que Paulo está dizendo que o que ressuscita é corpo espiritual? Paulo está dizendo que ipsi literis ipsi literis e o que ele pregava? ipsi verbis era exatamente isto o que ressuscita é corpo espiritual mas as pessoas ao longo dos séculos vem dizendo que ele declara que é o corpo físico que vai ressuscitar obviamente que isso é de uma infantilidade de uma ingênua eu não vou dizer infantilidade porque as pessoas podem ficar zangadas mas é ingênuo imagina você é um cristão em Hiroshima caiu a bomba atômica tu virou uma sombra numa parede o que vai voltar de você? essa é a questão deles e quem morreu antes da volta do Senhor não era a questão deles na carta? era uma questão em Gálatas também você vê que a comunidade está querendo entender o que é isso o que é a volta do Senhor e mais o que é a ressurreição e se eu sou cristão e a pessoa que eu amo dorme antes de mim ele já explicou isso se lembra na carta anterior do dia da noite aquela coisa toda então seme esse corpo natural ressuscita corpo espiritual se há corpo psíquico natural há também corpo pneumático a soma pneumática aí você tem que ser esperto e linkar o 44 com aquela primeira porque ele fala de homens antropos antropos é o que? é o ser antropos psíquico e antropos pneumático homens psíquicos tem que tipo de soma? psíquico ele semeia no seu próprio psiquismo por isso que a gente volta porque a minha mente quer tantas coisas que não são realizadas não são conquistadas mas quem quer? eu quero o que é essencial ou o que é transitório? e eu chamo esse transitório esse transitório tem um valor absoluto para mim e eu quero muito ser rico eu quero muito ter poder o que vai acontecer é o meu psiquismo que está desejando isso ou o meu espírito? ou o meu espírito o espírito que eu sou já é já se regozija em si mesmo na glória de Deus já é feliz porque ele é da natureza da felicidade o espírito o pneuma não quer nada o pneuma só quer ser ele mesmo enquanto eu psiquicamente sempre quero ser um outro eu adoraria que o cabelo crescesse entendeu? que eu tivesse mais 20 centímetros de altura entendeu? que eu tivesse mais tantos zeros na conta bancária entendeu? eu quero ser outras coisas que porque eu estou identificado com o meu corpo e com a minha mente que minha mente vai ser feliz quando eu tiver isso quando eu tiver aquilo aí eu desencarno sem realizar isso adivinha que Deus faz? dá pra você buscai e acharei batei e abri ser vos a procurai e acharei certo? ele diz o que? ele diz alguma coisa? se você buscar o mundo o que você encontra? se você procurar o mundo se você procurar a fortuna o que você encontra? se não encontrar nessa vida você é um antropos psíquico você vai formar um corpo um corpo psíquico pra experimentar o que você tanto deseja que você chama de felicidade quando você tiver aquilo o que vai acontecer? você vai ver que não é aquilo você vai querer outras coisas você vai ter? você vai continuar um buscador? buscar e buscar e buscar o que você vai encontrar? você vai acabar encontrando sempre o que você busca porque não tem sentido você buscar você encontrar alguma coisa que você não busca porque as coisas que você não está buscando na sua busca você pega? não só se for alvo de oportunidade mas aquilo está dentro do seu psiquismo nós voltamos ao mundo para o que? ter no fundo ter aquilo que nós queríamos não é verdade? aí você tem aí você descobre que não é aquilo até que um dia você depois de 10, 20 encarnações você é um sujeito que não é retardado espiritual você dá conta de que poxa não é isto não é isto então o que o que eu devo buscar? então eu busco o que? o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar se eu busco o reino dos céus e sua justiça em primeiro lugar eu encontro se eu peço isso a Deus eu obtenho se eu procuro eu acho o que? eu acho exatamente isso porque cognitivamente eu estou ligado nisso foi? é isso é simples assim então se eu semeio em corpo se eu busco o espírito no meu corpo corruptível se eu semeio o corpo natural ressuscita o que? corpo espiritual eu estou num corpo denso o que me trouxe ao mundo foram os meus desejos mas eu cheguei aqui caiu a ficha cara não quero mais desejar isso você já mudou de desejo alguma vez? não sei se você é casada se você tem namorado já teve algum namorado? já? já você é bonito já teve namorado o que que acontece? imagina um cara que você queria um dia você não quis mais o desejo muda o desejo muda você vem para esse mundo para buscar alguma coisa beleza e aí o que acontece? não é mais aquilo aí você olha para a fortuna olha para o prazer olha para a beleza olha para tudo aquilo que o mundo adora e você diz assim cara eu não sou mais um adorador disso eu sou um adorador de Deus eu estou buscando o mundo mudei o que te trouxe ao mundo foi o seu desejo mas você sempre está sendo frustrado nesse mundo sempre é limitado sempre tem uma duração é sempre mais sempre podem subtrair alguma coisa de você tudo pode se transformar aí você se dá conta não cara o que eu quero é algo que nunca mude qual é a única coisa que nunca muda? Deus Deus muda? não Deus é coisa? não ele é o criador de todas as coisas aí você deixa de ser um cara que está procurando quinquilharia as coisas para buscar o que? o ser ó aí você descobre uma coisa muito legal quando você começa a procurar o ser o sujeito você encontra quem? você porque você qual é a sua natureza? o ser você é coisa ou você é ser? é sujeito você é sujeito então quando você é orientado para o sujeito pelo sujeito no sujeito quem você encontra? porque todos eles todos eles mandam a gente procurar Deus onde? dentro de você em si mesmo que si mesmo é esse? é o seu pulmão o seu coração? é o seu corpo sutil? ou si mesmo é o ser? é o sujeito que você é? eles estão mandando você autoconhecimento é conhecimento de quem? de si mesmo então quando eu não estou mais interessado em buscar em encontrar coisas do mundo porque eu sei que elas são limitadas finitas no tempo em extensão se elas continuam lá o meu corpo pode mudar eu não tenho mais a mesma experiência de prazer então agora a minha minha questão é o que? é o? o ser o sujeito e quando eu busco o sujeito que Deus é eu encontro esse sujeito onde? em mim mesmo que sou eu mesmo eu e o pai somos um as coisas ficaram simples? simples esse homem é um antropos psíquico ou um antropos pneumatico? pneumaticos né? é um homem movido pelo espírito tá? então olha que coisa interessante aquilo que eu agora busco porque quando eu busco o mundo e as coisas do mundo eu busco coisas que são idênticas a mim ou diferentes de mim que estão em mim ou fora de mim quando eu busco o sujeito que eu sou que Deus é eu o encontro aonde? em mim mesmo porque ele e eu somos da mesma natureza somos um ele é sujeito eu sou sujeito Deus é inteligência suprema eu sou o princípio inteligente engraçado isso né? então olha só eu sou o sujeito a minha busca do sujeito é por quem? e quando eu estou buscando o mundo eu não sou um sujeito buscando o mundo agora eu sou um sujeito buscando quem? o sujeito então eu estou buscando quem? a mim mesmo eu estou buscando coisa ou o ser? o ser sujeito é diferente de coisa? completamente não é? então quando eu quando eu descubro isto que o sujeito que eu busco sou eu mesmo o que acontece com a busca? esse sujeito ele está distante longe inacessível eu tenho que lutar por ele ou sendo esse sujeito eu mesmo ele está plenamente acessível imediatamente para mim olha que coisa fantástica eu preciso de alguma coisa para para chegar a ele eu preciso me mudar para a Índia para isso ou eu encontro como Jesus diz fecha a porta do quarto as janelas e ora em secreto está certo? veja só o problema quando você busca o sujeito é que o resultado da busca é você mesmo não é outra coisa portanto o problema nunca é o que você busca mas é sempre a ideia de um buscador que falta alguma coisa porque se eu sou o sujeito estou buscando o sujeito sou eu mesmo qual é o sentido? uma vez eu vocês já esqueci vocês já tiveram com óculos na cabeça ficaram procurando óculos ou estavam com o celular desesperados procurando em tudo quanto era lugar e o celular estava no bolso não é? aí quando você vê o bolso qual é a sensação que existe? aquele celular aquele iPhone 6S de não é? aí você tem que ser da Apple que é o telefone dos espíritos superiores não é? dos espíritos bons é esse Samsung não é? aqueles Motorola aquela coisa toda é do pessoal lá de baixo não é? então aí de repente você está lá e pá aí bota a mão aí você sente aquele aquele tijolinho rasinho sólido seu amiguinho de todas as horas entendeu? essa onipresença né? do telefone aí o que que acontece com você imediatamente adivinha? seu medo sua angústia seu temor né? sua frustração seu luto por ter perdido seu telefone o marido eu vou embora deixa o telefone aí você bateu a mão aqui tá lá o que aconteceu com todos os seus medos sua angústia o seu luto o que aconteceu instantaneamente adivinha? imagina é exatamente isso que ocorre quando você deixou de ser um buscador do mundo foi buscar o sujeito e descobriu que o sujeito é você mesmo sabe o que acontece com seus medos suas angústias suas dúvidas todos seus temores você aparece assim com um encanto a única forma de vocês terem isso é o que? é você ser um antropospineumático porque os os antropos psíquicos que vivem num corpo psíquico formado pelos seus desejos não tem condições de compreender isso então você como cristão espírita não pode arder de desejo pra ir pra nosso lar você tem que buscar o que? o reino dos céus se a única coisa que sobrar pra você for nosso lar tá tudo bem tudo bem não tem problema nenhum tá bom? é melhor do que um brau não é verdade? mas o seu objetivo é melhorar para ir pra nosso lar ou você quer né descobrir a sua natureza porque quando você entra em contato com o sujeito que você é existe algum buscador? não se você sabe quem você é não existe mais nenhum tipo de busca tem uns uns carros aí que rodam né com aqueles pneus atrás né the search is over assim a busca terminou é porque o cara encontrou o carro a mulher ou será que ele se iluminou? não sei entendeu? eu fico sempre esperando mas quando eu vejo aquele negócio se a busca terminou é porque o buscador desapareceu tá certo? isso é felicidade e até com as coisas do mundo sempre que você encontra alguma coisa que você ansiou tanto você não está alegre porque você se uniu àquele outro objeto que é diferente de você seja uma pessoa ou uma coisa é porque não existe mais o que? o buscador oi quando esse buscador some importa muito pra onde você está pode estar com o umbral não 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 aqui não importa nada entendeu? pô se Deus te mandar pra umbral se você for pneumática entendeu? ah Jesus desceu os infernos você também desce não tem problema nenhum o problema não é ir ao umbral o problema é ir para o umbral entendeu? é como você vai pra cruz não é ir você fazer uma visita às sombras nós estamos em contato com as sombras de todas as pessoas de toda a sociedade egoísta o tempo todo não é? mas isso te perturba? essa é a questão porque se você anda na rua tem uns petistas gritando lá que a Dilma é vítima entendeu? e você continua sobranceira serena e tranquila e faz uma oração por aqueles vermelhinhos entendeu? você continua em paz nenhum problema nenhum problema nenhum problema então não importa onde você esteja em que local você esteja quando você qual a hora você está bem não importa mais nada isso porque você é a felicidade aí o que que se transforma a sua vida? aí as pessoas sempre me perguntam isso mas e aí? não você não é burro pra botar uma porque as pessoas que falam essa pergunta elas acham que todo mundo é igual a um jumento que tem que ter uma cenoura na frente pra ter um motivo pra fazer alguma coisa nesse mundo as pessoas esquecem que a nossa natureza é amor e quando você realiza o amor que você é a felicidade que você é você está buscando felicidade? você está buscando o amor de alguém ou você é o amor? você é o amor qual a natureza do amor? amar, dar qual a natureza da felicidade? felicitar tudo na sua vida cada ato, palavra, escuta, ação sempre é o que? é para si? porque quando as pessoas se movem no mundo os psíquicos eles querem o que? eles querem algum movimento no mundo do mundo pra ele se acrescentar de alguma coisa que está faltando ou então pra que ele não perca alguma coisa que ele já adquiriu e ele vive com angústias e medo mas quando você é a fonte da própria felicidade você é a fonte do próprio amor você vai perder o amor? acontece o que acontecer? não não é? então você não depende mais você não quer mais o mundo não te oferece isso os espíritos falam a felicidade não é deste mundo as pessoas leem isso sabe como? elas acham que planeta de provas e expiações aí é planeta de provas e expiação então eles acham que a felicidade é no mundo feliz entendeu? ou no mundo espiritual mas não é nada disso que ele está falando ele está falando que a felicidade não é do que? isso aqui olha matéria formas coisas transitórias não tem a propriedade de transferir felicidade para você tá bom? eu adoro caneta mão blanca aí todo dia eu ponho a caneta mão blanca ali não tem problema nenhum eu gostar de mão blanca eu não sou dependente eu não sou possuído por ela eu sou o que? possuidor dela não pede não então olha lá porque um cara me despediu me será aí eu ponho a caneta ali aí ela com as suas vibrações transcendentais e sutis está me transferindo o que? felicidade felicidade aí é como as coisas físicas né a caneta quanto mais distante de mim menos feliz eu sou pior ainda quando vai para a mão de alguém que o cara pode deixar a caneta cair e quebrar a pena esses miseráveis né então você vai ficando angustiado isto aqui tem a propriedade de me dar felicidade? não isso aqui pode evocar alguma coisa em mim mas isso aqui tem alguma propriedade? um macaco olhando para isso ou um sujeito que não sabe o que é a sofisticação desse objeto pode apreciar e derivar algum prazer disso aqui? não? o professor Hermózio uma vez eu estava com ele ele recebeu um presente de um cara uma caixinha ele abriu era uma caneta mão blanca o Hermózio usava bique o professor Hermózio aí ele falou assim escreve com uma bique eu falei dá para mim professor pô tá bom escreve o objetivo dela é escrever tem outras questões ali mas são atributos dela própria que não transfere para mim o que? felicidade ter uma caneta me torna um homem melhor? porque um bruto pode ter uma mão blanca um cara que assina uma sentença para alguém porque é vaidoso egoísta e prepotente com uma mão blanca ele está fazendo um bem aquilo torna um homem melhor por ter um objeto desse? não objeto significa nada o que significa é o valor que você é em si mesmo tá certo? então você pode estar em qualquer lugar em qualquer canto do mundo as pessoas são sempre as mesmas americano chinês rico pobre como um cristão vê essas diferenças? o que um cristão distingue verdadeiramente nós como cristãos espíritas deveríamos ver com atenção é que existem vivos e mortos existem homens pneumáticos e homens psíquicos então quando você estiver diante de uma pessoa dá uma sacada no cara entendeu? faz umas três perguntas deixa o cara falar não precisa nem perguntar deixa o cara falar falar da última viagem que ele fez não sei pra onde que ele esquiou não sei aonde você ali sabe? com o tênis com a Alpargata o cara com o Nike esse Nike eu comprei não sei aonde aí tudo que o cara fala é só sobre o que ele tem que ele possui o que ele fez de viagem que o dinheiro dele comprou essa pessoa é psíquica ou pneumática? psíquica não importa que ela tenha dinheiro que ela seja uma mendiga sabe? mendigos são psíquicos também se ele estiver ali sabe? reclamando contra a vida achando que ele não consegue sair dali que a sociedade é culpada daquilo que ele não merecia aquilo ele é psíquico? não é psíquico essa é a diferença então você semeia corpo natural ressuscita corpo espiritual tá? extincaípe pneumaticon tá? se há corpo natural há também corpo espiritual eu voltei a alguma coisa aqui não voltei? não? era o 44 mesmo né? ressuscita corpo é espiritual há alguma dúvida de que Paulo o que ele prega é corpo espiritual ressuscitado? depois disso aqui sinceramente você não tem como fugir tá? pois assim está escrito olha que interessante o primeiro homem quem foi? na tradição no mito judaico foi? Adão ele era um homem vivo ou morto? ele era uma alma vivente tá bom? então é o último Adão é Jesus Jesus é comparado com quem? com Adão Adão não se corrompeu? olha só que interessante a mente de Paula Adão é o primeiro homem tá certo? qual a distinção qual a diferença entre Adão e os animais do Éden? é que Adão se relaciona conversa com Deus e Deus é tão maneiro com ele que ele chama Adão e fala assim Adão dá nome pros bichos entendeu? Adão vai dando nome pra todos os animais você vê o homem é aquele que nomeia as coisas isso é bem a nossa função não é isso? é depois que vai surgir o que a gente pode que ele vendo os animais ele passa a ter a noção de que ele tá que ele precisa de uma companheira mas isso é outra coisa o fato é que o que se deriva disso? que nessa dualidade Adão vai encontrar o que? a corrupção ele perde o Éden porque ele come da árvore que tem o fruto do que? do bem e do mal é a árvore da vida ou a árvore do conhecimento? conhecimento de que? do bem e do mal este este homem agora é um homem moral é um homem que raciocina e que escolhe livremente e não por determinação divina tá certo? isto é bom isto é ruim ou pode ser o contrário também já que eu apontei aqui tá bom? não importa é só uma metáfora se eu posso escolher entre uma coisa eu sou livre para escolher não é verdade? então Adão escolhe o que? o que no antigo testamento eles vão chamar de desobediência e com isso ele perde o que? o Éden o paraíso então ele vem para o mundo onde há o que? pranto e ranger de dentes onde a mulher pare com dor onde ele tem que suar para conquistar o alimento ou seja não é o que? não é algo fluido que chega para ele como era no Éden ele vai lá pegar um negocinho aqui pegava um negocinho aqui mas agora ele está num momento em que ele tem que se esfalfar trabalhar não é? ele está na dualidade e ele sofre então Adão era vivo ou morto ele foi feito o que? alma vivente tá? e agora? o último, escatos o último Adão quem é o último Adão? Jesus por isso que os cristãos utilizando o antigo testamento eles dizem que é como se Jesus estivesse dando um bucho na máquina eles não tem ideia do pecado original aquela coisa toda? se qual é o pecado original? é o poder escolher entre o bem e o mal e eu voltar para esse mundo não o pecado original é esse todo mundo devia ser mesmo batizado ali porque a maior parte das pessoas reencarna reencarna em missão ou reencarna porque teve desejos não realizados? exatamente então o que me traz para a experiência física novamente? é o meu acerto ou o meu erro? meu erro metafísico meu erro consciencial porque eu erro busco as coisas que não são e eu vou encontrar as coisas que não são para eu me dar conta de que elas não são para eu saber o que são o que verdadeiramente são as coisas então esse é o pecado original eu apareço no mundo desejando o mundo eu apareço no mundo porque eu desejei o mundo então o que um ser humano pode se ele nasceu por causa das suas informações de outras vidas não realizadas ou mal realizadas ele pode esperar que ele seja instruído para e orientado para que essas coisas que você desejava que te trouxeram de volta não são aquelas verdadeiras vamos procurar as coisas verdadeiras quando você ouve isso resolveu a fatura se você realmente buscar isso estão me acompanhando? então qual é o pecado original? é o que me origina o que me origina é um erro mas eu sou uma alma vivente tá certo? eu sou uma alma vivente eu não sou uma alma morta olha só então Adão é a representação do homem psíquico do homem que aparece no mundo por causa do seu desejo e que é contrário o que? a realidade essencial de Deus porque ele quer fazer da sua maneira ou da maneira divina quem é que pode decidir isso? o homem pneumático decide contra Deus ou decide sempre com Deus? sempre reunião de condomínio com com procuração de todo mundo não tem não tem nada contrário você nunca se opõe a mente divina ao coração divino ao entendimento divino mas o homem psíquico quer fazer sempre de que forma? do seu jeito chega aqui vai fazer do seu jeito e quer mandar nos outros quer fazer isso quer aquilo e começa a apontar defeito dos outros também porque quer fazer de que forma? do seu jeito isso fez com que três pessoas saíssem daqui e quisessem detonar ir assim em determinado momento porque eram pessoas pneumáticas ou psíquicas por mais nobres que sejam eram pessoas psíquicas você olha assim psíquico psíquico e você tem que olhar no espelho e dizer assim psíquico pneumático psíquico pneumático 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 psíquico entendeu? ver quem você é quando você fala alguma bobagem ou esperar alguma coisa ou você fala assim pneumático ou psíquico espiritual ou físico psíquico mental emocional você está para cima de tudo isso então o primeiro homem Adão foi feito alma vivente olha que lindo o último Adão porém é o que? espírito vivificante ele vai traduzir assim escatos Adão ex pneuma zopoion você lembra essa palavra que ele usou lá atrás? que faz a vida é isso aqui que está escrito eu não sei como está aí na sua o espírito que dá vida o último homem tá o último Adão é aquele que dá a vida ele dá zoê ele não dá bios ele dá zoê tá certo? protos antropos Adão ex siquem zossama entenderam isso? do primeiro homem do último homem então você é um primeiro homem sempre que você volta a esse mundo ou quando você desencarna e vai para outro mundo você é um primeiro homem se você é psíquico se você está em busca dos seus desejos da realização das suas emoções simplesmente mas se você é uma pessoa que em Pentecostes o espírito está em você você é pneumático você é o primeiro Adão ou o último Adão? é isso aí quem ressuscita? o primeiro Adão ou o último Adão? o primeiro Adão reencarna sempre o último Adão ressuscita ressuscita o espírito porque o espírito surge daquela corpotibilidade que é o corpo aí a gente lembra de Jesus como tamanho e grandeza vem morar em tão pequena dimensão que é o corpo Jesus porque ele sendo o ser tem uma se vocês quiserem eu ponho aí pra vocês eu tenho um canto gregoriano aqui em que fala que o sol a luz os astros os servem mas ele escolheu vir se ocultar nas virgens é a coisa mais linda do mundo vir se ocultar num corpo nós somos seres ocultados no corpo somos eu não sou o corpo eu não sou minhas emoções eu não sou minha mente o meu corpo é feito de mim as minhas emoções são feitas de mim a minha mente é feita de mim mas eu não sou essas coisas essas coisas são coisas elas são transitórias passageiras e tudo que é transitório é efêmero por mais que dure é efêmero diante da eternidade que eu sou então eu não tenho o menor sentido para um cristão aprofundado nos valores da experiência do reino dos céus de ficar brigando por cargo político dinheiro posição prestígio títulos pensar em que alguém pode ser pode sofrer desde que ele esteja bem confortável com essa conquista que minha conquista prescinde sabe do bem estar do outro um cristão pensa assim não o que os espíritos dizem a lei de Deus é a lei de todos o bem a lei de Deus desculpe é o bem de todos essas pessoas que são felizes elas a única coisa que elas fazem na vida é qualquer coisa que elas fazem paradas falando cantando silenciosas escrevendo não importa o que elas seja o que for elas a ação dela sempre será uma ação propiciadora de que? de felicidade de amor de integração porque é assim que ele funciona isso é uma mente pneumática é um antropos pneumático vivendo num corpo pneumático um soma não importa em que realidade você esteja na realidade densa na realidade sutil porque as pessoas que estão no mundo sutil que tem um soma espiritual um perispírito elas podem ser antropos psíquicos existem antropos pneumáticos no mundo espiritual eles tem corpo espiritual existem pessoas malfazejas ignorantes agressivas e violentas no mundo espiritual sutil existe ou não existe elas são antropos pneumáticos ou psíquicos entendam isso aqui é uma sutileza essas pessoas tem um corpo espiritual não tem? mas a soma delas espiritual é psíquico ou pneumático é psíquico porque o soma está de acordo com o entendimento que o indivíduo tem de si mesmo se eu tenho os meus valores são pneumáticos são espirituais o meu corpo ele tende a expressar o que? esses valores espirituais tanto o corpo denso também se você olhar o corpo denso de um homem você acha que o corpo denso de Jesus mesmo que anatomicamente fosse idêntico a de qualquer outro humano era diferente? era diferente era diferente era diferente porque aquele corpo expressava todo o que? todo o amor a luz e o espírito que ele era integralmente então tocar aquele corpo ou ser tocado por aquele corpo imagina Jesus tocando você você gostaria? imagina eu tocando você ninguém vai querer mas se Jesus tocar você imagina você tomar a passe de Jesus vale a pena? ah não a luz mais vai dar a passe muda de cadeira entendeu? por que? pode querida eu acho uma pergunta que está muito quente aqui ela perguntou se Jesus teve outras encarnações eu vou te falar como um cristão espírita dá para ligar aqui? o negócio está ficando quente por que? se você pensar em Jesus como uma alma que avançou que evoluiu nesse sentido tá bom? ele antes de ser de expressar o Cristo que ele é obviamente que ele passou por experiências somáticas em mundos que não são nem do nosso universo tá bom? nosso universo tem quantos anos? 13,7 bilhões de anos tá certo? nós estamos na terceira geração de estrelas nosso universo é jovem é bebê a primeira geração de estrelas não tinha planeta então não dava para ter vida física tá bom? as estrelas explodiram estrelas muito grandes e planetas ninguém admite que possa ter havido vida em planetas na segunda geração de estrelas se há vida nesse universo é a primeira vez que acontece na terceira geração de estrelas porque elementos pesados foram semeados e planetas tiveram tempo de se formar nosso planeta tem quantos anos? 4,5 bilhões de anos tá certo? então a vida no planeta surgiu há 3,5 bilhões de anos tá me acompanhando? que tipo de vida? unicelular vida complexa ou simples? simples do ponto de vista da nossa complexidade porque uma célula já é muito complexa a gente nunca reproduziu uma célula em laboratório entendeu? então quando você vê durante 3 bilhões de anos de vida planetária a vida sempre foi o que? unicelular há 600 milhões de anos atrás explosão cambriana mirias de formas é assim que Darwin encerra o livro dele mirias de formas maravilhosas explodiram há 600 milhões de anos atrás parece que alguém chegou aqui começou a pipocar formas diferentes e complexas em tudo quanto foi canto do planeta quando surgem os peixes e tal aí a vida vem avançando 600 milhões tudo bem? aí surgem os peixes os répteis os anfíbios os mamíferos tá bom? nós estamos aqui há quanto tempo? a nossa espécie há 200 mil anos a vida humana está no planeta homo sapiens há quanto tempo? 200 mil anos só só querido então quando você pensa em Jesus tendo outras vidas não existe possibilidade de um ser transcendental como ele com o poder que ele tem que os espíritos dizem ter vindo ou se formado ou evoluído onde? no nosso universo a terra está fora de questão Jesus é ET mesmo se você pensar nisso ele é extraterrestre tem que ser porque Emmanuel fala que na formação do nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás ele já é o que ele é porque ele sempre foi o que ele é antes que Abraão fosse eu sou tá bom? ele sabe nosso orbe azulzinho lindo maravilhoso surgiu da mão dele pô tava lá olha que interessante então Jesus é o que? é T não é o mínimo que você pode pra mim Jesus é é U é extra universo por isso que João vai colocar Jesus como o que? no princípio ele estava onde? quando tudo foi feito foi feito nele e por ele sem ele ele tá se referindo ao logos ele tá se referindo ao pai ao pai que ele tá falando de quem? de Jesus então nós espíritas que vemos Jesus como o governador do planeta terra os cristãos da antiguidade viam Jesus como cosmocrator cosmocrator é o que? é o governador do cosmos olha a visão dos cristãos lá de trás tá certo? então é por isso que ao longo dos séculos Jesus é visto como uma manifestação divina porque então quando você me faz essa pergunta eu digo sim pra ela quando sabe em algum momento em algum lugar sabe não sei onde em algum universo entendeu ele essa alma esse espírito tomou consciência e clareza de si mesmo e pôde ter essa dimensão de cuidar das coisas como Krishna como Jesus e tal então ele deve ter tido mesmo aí os espíritos dizem que ele teve uma evolução o que? retilínea que ele nunca errou olha que interessante quando eles falam isso por quê? isso é justo não é que ele porque se você reencarna num corpo você erra inteligência não se desenvolve com acerto e erro então ele cometeu os equívocos dele mas a gente quer preservar o que? a grandeza dele do não erro na verdade então a gente diz que a evolução dele foi o que? retilínea ele nunca matou nunca roubou nunca traiu nunca cometeu adultério o cara sempre foi bonzinho sabe desde o início a ideia que as pessoas recebem dos espíritos é essa a leitura que elas fazem mas não é isso que eles estão dizendo eles estão dizendo que a evolução dele foi retilínea por quê? porque a evolução de todo mundo é retilínea tá bom? uma reta matematicamente é sempre o que? uma secção de uma curva não é você que é matemática? não, não importa não importa não é? porque a gente é o nosso valor que está sendo atribuído ao processo evolutivo dele isso é justo Emmanuel falar disso por quê? porque quando você tem clareza sobre si mesmo não é? tudo o que você viveu para tomar consciência do que você é tem algum valor em si? não se você sonha que você é uma santa e eu sonho que sou um assassino e você acorda e eu acordo experimentamos a mesma realidade do ser você diz para mim Luiz Mário eu sonhei que eu era uma santa e eu digo para você pois eu matei muita gente no meu sonho o que nós fazemos isso? o que a gente faz disso no café da manhã? a gente ri disso ah, você foi um assassino você foi por quê? porque isso é o quê? o importante é que não o sonho que eu tive as experiências espirituais que eu tive em outras vidas porque todas as vezes que eu mergulhei ignorante eu vivi um sonho da minha própria mente dos meus próprios desejos que que não me levaram a uma realização realizando-os eu só me realizo eu só realizo alguma coisa quando eu me realizo em mim mesmo quando eu não sou mais um sonhador mas eu sou um acordado quando eu vejo as coisas como elas são porque se eu estiver acordado e vocês estiveram acordado qual é a cor dessa camisa? todos vocês alguém está em desacordo? estamos acordados? se tiver alguém aqui dormindo com essa chatice toda que eu estou falando ele vai me sonhar ele vai me sonhar com o quê? com uma camisa rosa outro verde outro amarelo é ou não é verdade? então o sonho pertence a cada um então eu digo para você o que importa o sonho que você teve? o que importa que você tenha tido um pesadelo se você acordou por causa do seu pesadelo? se naquele sonho você diz assim cara não é isso eu quero acordar isso aqui é um sonho eu quero acordar e você acorda ou se você está tendo um sono bom você diz assim cara eu sei que esse sonho é maravilhoso eu sou rica bonita jovem tem homens aos meus pés mas isso vai acabar entendeu? eu quero acordar porque eu não vou suportar quando isso termina aí você não vou acordar você acorda tão bom o que é que você quer acordar? porque o que é bom leva sofreguidão para as pessoas porque elas não querem elas sem medo da morte não querem que aquilo mude não querem que aquilo se altere entendeu? então olha só não importa o sonho o que importa é que você está acordado e quando todos nós estamos acordados nós estamos em que? em relação a camisa branca estamos de acordo alguém aqui vai brigar dizendo que a minha camisa não é branca? eu enterro você você é doente psiquiátrico se você está acordado minha camisa é branca porque a experiência é sensorial ainda que o seu branco não seja o meu é branco e você vai dizer branco todo mundo é branco e ninguém vai brigar por isso não é verdade? porque as pessoas não brigam? porque elas estão de acordo porque elas estão de acordo? porque elas estão acordadas e veem a mesma coisa então quando as almas acordam despertam para a verdade do ser elas veem o que? a mesma coisa elas veem o ser em tudo todas as diferenças entre as coisas são transitórias elas não se perturba mais com isso então a sua pergunta embora cabível ela não tem um interesse fundamental para quem é quem está amadurecido no caminho transcendental por quê? porque não importa quantas encarnações de Jesus nesse espírito que a gente chama de Jesus teve ou onde ele teve quando ele teve tudo isso é o quê? pertence ao quê? ao espaço tempo e matéria a única coisa que ele ensina se isso fosse importante o que ele teria ensinado para a gente? há 57 bilhões de anos atrás no tempo de vocês óterráqueos, formigas entendeu? eu vivi em tal planeta no sistema tal na constelação tem isso ajuda você em alguma coisa? não ajuda então quando eles ensinam quando Jesus ensina quando Paulo ensina quando Pedro ensina quando João ensina Lucas Tiago eles ensinam aquilo que é essencial isso aqui é essencial não tenha dúvida a ressurreição é o quê? é corpo espiritual acabou o resto é só a crença você fica lá com a sua crença mas você vai perder uma boa oportunidade de saber sobre o ser por que você precisa saber que o que ressurge a ressurreição é do corpo espiritual? por que? você não vai ter a deformação cognitiva de ficar esperando você não pode cremar porque o que vai ressurgir é o quê? é o seu corpo físico você não pode fazer isso por causa daquilo aí você não pode o corpo é destinado a glória então eu tenho que mantê-lo puro porque ele um dia vai ressurgir na glória de Deus entendeu? aí as pessoas mas quem é? é o órgão? é o fígado? o intestino vai ser o mesmo? Paulo diz não é nada disso é o corpo espiritual é aquilo que é transitório ou eterno o que Paulo chama de corpo espiritual não é o perispírito simplesmente não também é mas é muito mais que o perispírito é o quê? é você saber sobre si mesmo e você como espírito que está os espíritos avançados não são ubicos já parou para se perguntar disso? Eurípides Barçanuf aparecia em vários lugares ao mesmo tempo imagina milhões de pessoas orando para Jesus ele aparece para todo mundo ele é ubico por que ele é ubico? porque ele está em vários lugares ao mesmo tempo aí ele como é que se dá isso? ele já está lá ou ele só aparece quando você ele já está lá entendeu? você que faz contato com ele ele aparece para mim não porque ele está distante quer ver? André Luiz desencarnado no umbral aí depois de oito anos de umbral o André Luiz eu vou orar mesmo ele era ele era católico irmão mariano então o que ele fazia no umbral? Ave Maria Pai Nosso mas ele fazia isso com que sentimento? eu sou um médico eu não merecia isso o que está acontecendo comigo? eu não aceito que me chamem de suicida o que aconteceu? ele sabia que estava morto ele sabia que estava morto mas ele não aceitava então aí quando ele não aguenta mais ele se rende olha só o que que é a oração o poder da oração isso é oração ele com fome com sede maltrapilho fedorento sendo acusado engraçado que ele nunca foi agredido aí ele tomba na lama das regiões das sombras aquela lama fria asquerosa espero que vocês nunca sintam o contato delas no seu corpo sutil você e causticante tá? esquisita aí você aí ele sabe completamente rendido voltem lá ao nosso lar e vejam a oração dele ele ora a Deus pela primeira vez em oito anos verdadeiramente é uma oração é algo a boca fala do que está cheio o coração não é mais um homem psíquico é um homem pneumático que está orando e ele ora e pede ajuda ampara e socorro aí de repente está lá aí ele vê quem? não 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 Jesus está no qual o nome do menino? que vai segui-lo tanto em outros livros Clarencio né Clarencio está do lado dele com dois enfermeiros aí você vê o Clarencio está lá em nosso lar a André Luiz está orando vamos correr lá ou o Clarencio já estava lá Clarencio estava lá aí ele abriu Clarencio já teve lá outras vezes? muitas vezes porque o Clarencio era amigo da mãe dele pessoal a mãe dele em outro plano então ela pede para o Clarencio estar no plano dele e socorrer o filho verificar o filho sempre estar perto do filho e o Clarencio faz isso quantas vezes nesses oito anos o André Luiz não viu o Clarencio? os oito anos nesse dia que ele orou a mente dele mudou quando a mente dele mudou o que? se descortina para ele uma realidade muito maior não é verdade? é isso que é estar de acordo é isso que é a presença de Jesus entendeu? o que é importante em Jesus então querido? qual é o seu nome? Heloisa? viu Helo? não é se Jesus teve outras encarnações onde foi e quando foi é que Jesus é maravilhoso entendeu? ele é poderoso ele é o nosso mestre ele é o nosso tutor ele conhece a tua alma intimamente ele vê você escovando dente evacuando urinando tomando banho escrevendo assistindo televisão você acha que isso é ausente da mente dele? nós todos estamos mergulhados na consciência dele porque ele é autor disso tudo aqui nós as almas humanas desse planeta estão todas sobre a mão ou sobre a mão dele ele cuida de cada um de nós particularmente a gente tende a pensar em Jesus distante um espírito puro perfeito num plano que é inacessível para nós mas saibam quanto maior é o nível de consciência quanto mais consciência o indivíduo tem de si mesmo e da unidade dele com Deus significa que ele está cada vez mais presente em tudo eu é que sou ausente se você sentir dor de dente eu não sinto ele sente ele tem compatos por isso que a gente pensa em Jesus como misericordioso ele sente o que você sente ele vê o que você vê ele vê seus pensamentos seus pensamentos acontecem nele vai entender essa mente tanto é que Paulo aqui ele fala de uma mente crística que a mente do cristão é uma mente crística por isso que nós os espíritos nos convidam a caridade ao bem para a gente treinar treinar o que? diminuir o seu sentimento de eu então o importante não é as encarnações que Jesus teve se as teve ou não o importante é quem ele é e se você tem alguma identidade com ele espiritual se você é unida a ele se você é da mesma natureza dele você acredita que você é da natureza dele? ele disse que ele era a luz do mundo? o que que ele diz para nós? que nós somos a luz do mundo Jesus estabelece uma identidade entre ele e nós? perfeita claríssima tá certo? nós somos da mesma natureza dele tá certo? qual é o trabalho dele? nos despertar acordar para essa realidade essencial de nós mesmos então o que eu fiz em outras vidas torna-se uma coisa importante? tão não é importante que eu não lembro eu não lembro porque eu não preciso certo? você só pode ter acesso a essas informações essas memórias se você não tem mais nenhuma ligação emocional com elas entendeu? porque se você descobrir que numa vida ilusória na ignorância você matou alguém envenenado alguma coisa assim e se você tiver ainda na ignorância o que que você vai sentir? culpa vai ficar com medo de ser obsediado vai ficar com medo de ser envenenada de você ter uma doença que vai correr seu estômago seu esôfago é ou não é verdade? causa e efeito você agora é um ser com medo por causa de uma informação você precisa dessa informação? não se algum dia vier alguma doença como é que você pensa que a gente falou aqui um dia tudo é para o que? para a glória de Deus certo? seja o que for que venha acontecer na sua vida isso é pra que? pra sua ressurreição pra que o espírito cadê aqui? porém o espírito é o que? é vivificante não importa seu corpo está indo embora sem problema um amigo o Leandro estava me contando e me lembrou de uma história que eu acho linda de um iluminado vaixinava indiano que ele teve uma doença e o corpo dele ia caindo aos pedaços fazia isquemias ia caindo o dedo aí ele pegava o dedo e entregava pra Cristo botava no altar e queimava pra Cristo aí caiu o pé e ele ficava feliz porque ele estava o que? se desmaterializando o corpo é corruptível mas o espírito estava se mudando estava se transformando ele estava com medo da morte ele não queria que aquilo não acontecesse ele queria que aquilo não acontecesse ou não queria que aquilo acontecesse então não tem nada disso não era questão dele quando a coisa acontecia o que ele fazia? o que você faz com qualquer membro ou corpo ou pedaço de corpo que morre você entrega pro fogo você agradece a Deus eu quando corto as minhas unhas entendeu? eu agradeço elas terem ficado comigo aquele tempinho eu sei que vocês vão pra outro lugar e tal mas eu estarei com vocês fiquem tranquilos entendeu? porque vocês eu somos um só aí eu mando maluco, né? doido quando a mulher está cortando meu cabelo eu vejo aqueles cabelos caindo eu tenho tanta gratidão pelos poucos que eu ainda tenho tem sim eu tenho pouco mas por isso que eu sou muito grato a eles entendeu? que ela está cortando pouco que eu tenho mas eu sou grato sou grato não é? porque o corpo a natureza do corpo é o que? é mudança pantarrei diz Heráclito tudo muda tudo muda então eu aceito a mudança você está mudando assim em qualquer circunstância você olha praquilo desde que você permaneça você o ser que você é não é a sua mentezinha ignorante não não é o ser que você é que observa inclusive essa mente que também muda que você deixa ir aquela mente ignorante aquela mente ciumenta aquela mente agressiva aquela mente violenta aquela mente insatisfeita então você deixa ela ir porque você se presentifica e você vive e fica Adão foi feito alma vivente mas você o último Adão o Cristo o Cristo que surge em você é o que? Espírito que dá vida você não recebe a vida olha a diferença você não é mais alguém que recebe a vida você é alguém que que dá a vida não é isso? inclusive a vida pelo outro você dá a sua vida não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo assim como você põe a mão e cura uma pessoa você está dando o que para ela? sua vida você está dando vida você é vivificante onde você está você vivifica tem um filme que eu gosto muito do Brian Stoker é Drácula é um filme lindo maravilhoso totalmente espiritual tem uma cena no filme e que o Drácula já está na Europa é o único filme de vampiro que presta é esse Drácula do Brian Stoker é um filme de uma beleza lírica algo transcendental porque ele vai reencontrar o grande amor dele da Transilvânia reencarnada na Inglaterra do século XIX reencarnada é o Verdeiro Drácula depois eu mando aí aliás a gente tem que fazer um grupo para o nosso negócio para não acontecer mais o que aconteceu no sábado tem uma cena do filme em que ele passa tá aí as flores tem um jarro de flores que ele entra na casa da menina aí quando ele passa pelo jarro das flores sabe o que acontece com as flores elas morrem murcham instantaneamente tá porque ele é o que um vampiro ele é um indivíduo que dá a vida ou tira a vida tira a vida qualquer pessoa na vida que tira as coisas de você sua beleza sua juventude expropria você indiferente a você é um vampiro quando você come carne você é o que você é um vampiro você é um vampiro você não tirou a vida de alguém para você ficar bem para você ter prazer você pode se alimentar de outra forma então é uma escolha sua então olha só os homens pneumáticos eles são o que espírito vivificante então você vê que a atitude deles no mundo a ação deles no mundo é de dar vida onde eles entram dinheiro cresce as pessoas tem saúde as pessoas ficam felizes entram em harmonia tá bom só as pessoas que não gostam disso é que vão combatê-lo não é isso? não vão dar expressão para esse indivíduo você entendeu isso moça? eu esqueço seu nome perdão Elisabeth Elisabeth guardar é a concórdia estar de acordo viver em harmonia isso não é uma construção mental psíquica também é quando você faz isso de baixo para cima dá muito trabalho e o resultado é garantido eu às vezes coloco em laudos assim para os meus pacientes que o paciente melhorou da depressão eles estão afastados ele tem melhoras eu quantifico isso e digo que as melhoras são parciais e não sustentadas o cara cai tem recaídas flutuações entendeu? quando a gente constrói essa harmonia como uma lógica da mente egoísta a mente é egoísta então eu quero uma harmonia egoísta na verdade é um problema você botar dez egos juntos e chegar a um acordo mas se nenhuma dessas pessoas tiver ego no sentido de o ego que orienta a vida do indivíduo ele tem ego para funcionar ele não tem ego ele não está identificado com o seu eu separado essas pessoas entram em harmonia em concórdia instantaneamente sem esforço o que você prefere? algo com muito esforço ou algo que flui? você prefere uma relação truncada sei lá seu namorado seu marido tem brigando discutindo relação o tempo todo ou aquilo tudo funciona que é uma maravilha igual uma orquestra não é verdade? todo mundo vai escolher o que é fácil ninguém se você escolher o que é difícil no sentido de de pô eu gosto do que é é difícil entendeu? eu gosto de briga eu gosto de discussão tem um problema sério mas as pessoas querem paz as pessoas querem construir um mundo de paz existe um esforço da humanidade nesse sentido mas porque sempre redunda em problemas acordos entre países negócios sociedades relacionamentos amorosos porque as pessoas são egos relacionando com egos com interesses porque o botão é o país mais feliz do mundo segundo a organização mundial de saúde e os critérios da neurociência é porque as crianças lá nascem já estão meditando já são treinadas para viver o mundo sem sem sentimento de eu sem competição um dia a gente fala aqui só sobre o botão se vocês quiserem você menina lá no fundo pode falar diga seu nome é você mesmo Rosemary com quem? com quem recebeu o órgão com quem deu o órgão ou com o órgão porque esse é um órgão ressuscitado é uma forma de você ressurgir na carne seu fígado seu coração seus pulmões seus ossos foram implantados em alguém eu me lembro a primeira vez que eu vi um comercial lindo que dizia assim a vida continua que coisa linda eu achei que era um comercial espiritual eu já estava dando palmas finalmente a mídia se rende as verdades do espírito aí embaixo aparecia era um olho fechado que abria aí embaixo assim dois seus órgãos legal a vida continua eu dei um sorriso é uma verdade a vida continua o que acontece se eu sou um cara por isso que na sua carteira deve estar lá a opção de doador ou não doador tá certo? porque o doador é um doador quem está doando não é sua mãe que está doando para você é você que em vida escolhe doar os seus órgãos quando esse corpo aqui vocês todos são testemunhas quando esse corpo aqui desaparecer se ele ainda tiver vitalidade algum órgão saudável pode dar tudo algumas pessoas não vão querer meu escalpo entendeu? mas pode doar o resto pode doar e o que sobrar você queima pô eu não quero eu não quero inumação eu prefiro o fogo o fogo é transcendental aí você não é? veja só aí eu tenho uma atitude de desapego com o corpo porque durante a minha vida eu já estou desidentificado com o corpo assim como eu uso a minha energia minha inteligência para ajudar as pessoas tá? e eu dou sangue sangue é tecido? sangue é um órgão sangue é um tecido que você doa para uma pessoa tá? então você definitivamente quando você abandona esse mundo esse corpo você pode doar os órgãos que restarem né? vai ajudar alguma pessoa se você for apegado se você for apegado ao seu corpo aos seus órgãos eu é melhor você bom é bom que você pelo menos seja caridoso na morte mas você é a pessoa e você vão ficar ligadas de uma maneira esquisita tá? é existem muitos relatos hoje na literatura médica que falam de pessoas que começam a ter emoções que elas não tinham antes do órgão pessoas sobretudo que recebem o coração e os pulmões tá? então imagina você passa vamos supor eu sou um homem mundano e você é uma uma mulher pneumática espiritual você ora incessantemente aí você desencarna e doa seu seu coração seu coração vem pra quem? e eu sou homofóbico aí tem um coração de uma mulher batendo em mim que beleza né? essa é a melhor coisa que pode acontecer com homofóbico né? aí eu recebo seu coração esse coração tava com você eu não vou perguntar a tua idade não mas vamos supor que seu coração tivesse com você há 40 anos recebi um coração potente forte saudável e um coração que esteve sempre banhado na luz do que? da oração e você sempre pensava Jesus nesse coração tá certo? Jesus gostou tanto de você que tirou você do corpo não é? e falou assim aquele cara lá que nunca pensa em mim eu vou dar seu coração pra ele aí eu recebo seu coração eu que nunca pensava em Deus começo a que? a pensar em Deus e a me emocionar com preces orações por que isso? o nome disso é psicometria toda pessoa tá? a gente tem uma igreja a gente tem uma aura se você eu tenho um amigo o seu João ele já partiu o seu João ele fazia culto no lar há 45 anos na mesma sala na mesma mesa na mesma cadeira então sempre que alguém pedia pro seu João ajuda espiritual e tal chegava na casa dele adivinha o que ele fazia? ele botava a pessoa na cadeira dele e as pessoas ficavam ótimas a cadeira dava o passe no cara o Divaldo quando chegou em Assis pela primeira vez e ele viu as paredes da igrejinha de Assis miríades milhões de pontos luminosos feéricos brilhando ele achou que estava numa catedral de cristal de tanta luz feérica que vinha das paredes aí a Joana ele viu Joana do lado dele clara de Assis o que era aquilo que fenômeno era aquele ela disse assim cada luz que você vê cada ponto luminoso que você vê brilhando é a oração de um devoto do Senhor ao longo dos séculos desde 1200 e pouco olha só então a gente impregna o mundo e o corpo com a nossa natureza espiritual nossa natureza sutil imagina seus órgãos que acompanham você durante tanto tempo tá certo? então se você é doadora de órgãos sabe capricha na oração pra espiritualizar quem recebê-los espero que não espero que você mora com 100 anos servindo ao Senhor nesse mundo aí seus órgãos não prestam pra mais nada mesmo porque eu não ia querer um coração do Senhor mas olha só não sei mas pensa tá? uma pessoa egoísta que deram os órgãos dela sem o consentimento dela pra uma outra pessoa cheia de vícios isso vai incomodar você de alguma maneira? vai se vocês receberem algum órgão meu vocês vão virar vegetariano com certeza vão virar vegetariano no mínimo vão virar vegetariano tá? vocês vão começar a ter pena de vaca de galinha você não entra mais a gente faz cariça então por quê? porque desde criança eu sou assim é a minha natureza então agora veja só o que é interessante não é só o órgão porque existe uma coisa chamada entrelaçamento quântico tá bom? se eu coloco um objeto entrelaçado seu com outra pessoa você fica o que? entrelaçado a pessoa é assim que funciona a magia negra você pega um sapo pega um endereço de alguém algumas células da pessoa cabelo pele sangue qualquer coisa da pessoa põe o nome dela põe aquele endereço dentro da boca do sapo o endereço não é o endereço onde o cara mora não é o endereço somático da pessoa aí você costura a boca do sapo nunca ouviu falar vou botar seu nome na boca do sapo isso é uma engenharia isso é tecnologia maléfica aí você pega o sapo você põe o sapo em qualquer lugar não leva para o cemitério solta o sapo no cemitério por que você solta o sapo no cemitério? o cemitério é um lugar de dor de sofrimento exatamente o sapo está com o seu endereço o sapo pode beber água o sapo pode comer ele vai ficar inflamado o sapo vai começar a definhar se a pessoa é assim mesmo funciona 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 que é uma beleza você já está pensando em fazer? não? não então não deixe seu endereço no sapo as pessoas podem deixar seu DNA no sapo manipulando o sapo é isso que significa o feitiço vira contra o feiticeiro é quando o feiticeiro deixa o seu endereço na magia que ele está fazendo isso faz uma ponte energética entre o sapo que está definhando ele está entrelaçado a você com o seu endereço ele vem buscar energia em quem? em você é igual uma estrela canibalizando outra estrela entendeu? isso existe o que eu quero dizer com isso? se você for transcendental espiritual não é só o seu órgão que afeta a pessoa aquela pessoa vai ser afetada por você no mundo espiritual está certo? tudo bem? então se o cara é do mal e você recebeu um 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 órgão dele e você está viva ele está desencarnado ele está nas regiões das sombras aí vale o que? a potência se você é elevado espiritualmente o que você faz? você santifica o cara onde ele estiver você melhora a vida do cara entendeu? então não tem a mesa de doar órgão porque seja como for seja o seu órgão seja o entrelaçamento você vai ser benéfica para o indivíduo? vai o problema é você ser um 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 garganta espiritual ah que faz que é mas não faz nada não tem disciplina mental não tem nada aí nós temos um problema entendeu capítulo 15 Paulo a ressurreição então para o cristianismo primitivo é do corpo físico ou corpo espiritual espiritual porque se a ressurreição e esse espírito recebe a vida ou ele dá a vida? ele dá a vida é linda a carta não é? linda metafisicamente se você for fazer defesas teológicas aqui você vai longe tá bom? provavelmente o vaticano me reprovaria mas mas tá aí tá escrito alguma coisa que destoa do que tá escrito? os raciocínios são adequados? é isso que é fazer isso é fazer teologia entendeu? isso é hermenêutica é você pegar um texto e você tentar desdobrar explicar compreender o significado do que tá escrito ali dentro da exegese daquilo as palavras que estão aí são essas aí mesmo ou eu tô inventando alguma palavra? o sujeito é o sujeito o verbo é o verbo o predicado é o predicado as orações estão sendo construídas a gente pode trazer de uma outra maneira mas não vai distoar muita coisa são as mesmas palavras eu prefiro o vivificante porque ele fala de que? aqui zorpoion de você produzir o que? a vida é um espírito que dá a vida quem dá a vida? é o espírito é diferente de você receber a vida de você ser receptáculo objeto da vida de você ser aquele que dá a vida que tal? muito bom muito bom o que mais? 4 e meia acabou tem mais tempo eu tenho que entregar pode boa tarde gente alguns de vocês estão vindo aqui ao longo da semana estão percebendo que a gente está fazendo uma campanha dentro do facebook o que é eu tenho que ver o que é